Hello Pixels, tudo bom com vocês? Vamos começar então Tomb Raider 1. Pois é, pra explicar melhor, eu joguei e zerei agora o 2 e eu não consegui configurar, não tinha conseguido até então configurar a tela pra jogar o primeiro. Então por isso que eu comecei pelo 2 e porque é meu favorito também. E hoje tem homenagem ao meu amigo Rap e eu espero que ele esteja aí já, porque hoje eu vou discursar em inglês, gente. Eu fico nervosa, mas vamos lá. Eu espero que vocês estejam bem. E vamos começar. Eu vou fazer nessa tela grande o discurso, tá? Então eu vou começar com ele, vamos lá. É, gente, eu tive que anotar porque eu tô um pouquinho ainda arranhando, sabe? Tem que praticar bastante. Mamãe já tá na live. Vamos lá. Wait a minute. Wait a minute. Deixa eu ver se a posição na câmera tá um pouquinho. Ah, e aí. Acho que agora sim. Olá, hoje é um especial dia. Eu vou finalmente jogar Tomb Raider 1. Eu agradeço a ajuda de meu amigo, Justin Rapwins. Thank you so much for helping me to download the Scream Dimension patch. And because Steam Classic Tomb Raiders need it. So, I'm gonna play and pay tribute to Justin for supporting me and everyone from Tomb Raider community. So, you see, I'm so proud to be a part of the Croft family and even so far here in Brazil, okay? Now I'm going to tell my story with Lara Croft, okay? When I was five years old, my father gave me the game, this game, this game, this first game, and with this red glasses or shades, okay? When I saw Lara Croft for the first time, I wasn't shocked because I'm in love with her and I want to be like her. And here I am with my cosplay, I'm playing with you today. Let's go. I'm so shy, sorry. Let's go. Vamos lá. Calma que ainda tem mais. Okay, I stream in Portuguese and English, okay? And I will love to read you here in the chat. Don't be shy, okay? Don't be like me. Cheguemos. Vambora? E aí, pandinha? Tudo bom? Live bilingue hoje, hein? Vamos tentar, né? Vamos ver o que vai dar. Vamos lá. Cadê? Steam abriu aqui. Gente, como eu expliquei aqui em inglês pro pessoal, não sei se o pessoal tá aí já, mas eu tive que baixar um patch de melhoria, não de gráfico, mas de melhoria no sentido da dimensão da tela. Por que que acontece? Na Steam, todos os Tomb Raiders precisam desse patch, ok? Então, o rap me ajudou, o Justin. Thank you so much, guy. Tudo certo aí? Aguardando o segundo. O quê? O que é aguardando o segundo? Eita, como assim? Vamos lá? Deixa eu ver só uma coisa que acho que faltou falar também. Vamos ver. Yeah. Oh my God, it's a big responsibility because rap is a master of Tomb Raider 1. Let's go. Depois eu falo o restante, tá? Eu vou ter muitas falas ainda aqui, mas tudo bem. A gente vai tentando falar durante o jogo, improvisando. Ok. Raider 1. Finally. I got it. Ai, gente, deixa eu iluminar mais que tá meio escuro o quarto, né? Peraí. Tá um pouquinho escuro. Little Darkness Room. Então, esse aqui vem com... O patch também veio com a versão Gold. Então, eu tô muito feliz que depois eu vou jogar com certeza tanto a Gold do primeiro quanto a do segundo. Então, aguardem aí. Ó, aqui vocês vão ver todos, todos os Tomb Raiders, ok? Melhorou? Melhorou, né? Galáxia, ok. Deixa eu baixar um pouquinho só aqui. A câmera tá boa, gente? Eu não sei, o enquadramento fica diferente na câmera maior e aí quando eu diminuo. Espero que vocês gostem de quem é aí com a Cinematic. Lembrando, início do jogo hoje, hein? Tomb Raider 1. Estou pronta. Obrigada, Pondinha. Meu, obrigada mesmo. Aliás, também obrigada pelo Breno, também pela presença. Tom, olha só! O Tom tá aí, eu não vi! Ah, então... Tom, por causa da dimensão da tela. Você vai ver. É difícil dizer exatamente, mas você parece que está tudo bem. Bem, ótimo. Mas a verdade é que não é eu que quer você. Oh? Não, a senhora Jacquelin Natla does. De Natla Technologies. Você sabe, a criada de todas as coisas brancas e lindas. Seja lá, Larson. Ma'am. Feast your eyes on this, Lara. How does that make your wallet rumble? I'm sorry. I only play for sport. Then you'll like a big park. Peru. Vast mountain ranges to cover. Sheer walls of ice. Rocky crag. Savage winds. And there's this little trinket. An age-old artifact of mystical power is buried in the unfound tomb of Kualapak. That's my interest. You could leave tomorrow. Are you busy tomorrow? Não, nem um pouco. Eu sei a fala de todas... Todos os jogos eu sei as falas. É, um pouquinho fã, só cosplayer há 12 anos. Mas é isso, gente. Eu sou fã, na verdade, desde os 5. Como eu falei em inglês aqui, não sei se todo mundo entendeu, mas eu sou fã desde os 5 anos. Eu ganhei esse jogo em 1996, junto com esses óculos aqui, do meu pai. E era pra PC, então era uma versão PC, né, 96. E não era o original. Mas meu pai trouxe esse jogo de algum lugar, não sei de onde. E na internet, provavelmente, dos primórdios lá, né. Eu não sei nem como que ele fazia. Ou copia de algum lugar, não sei. Era CD já, não era disquete, pelo menos, tá. Let's go. Ah, sei, né. Tem que saber, poxa. Tanto tempo. Ó, a primeira cena que eu vi na minha vida, que eu me apaixonei pela Lara, foi essa. Então, vocês vão entender por quê. Parece um ET com essa capa, né. Tanto tempo. . . . POR GUY POR GUIDE POR GUIDE POR WOLVES Pois é, vocês entenderam? Eu olhei pra isso e pensei UAU Eu quero ser como ela um dia E aqui estou de cosplay, né? É o que tem pra hoje, sabe? Olha só! Ô lobo, é isso? Ô lobo, meu Obrigada pelo follow Let's go, então Nossa, eu tô muito empolgada Eu tô muito feliz Nossa, eu tô muito agradecida mesmo ao rap Que me ajudou com esse patch de melhoria De tela Porque realmente, gente, se for jogar para o Steam, é legal Bacana, mas tem que ter esse patch Porque não abre a janela toda Assim, widescreen Então vamos começar Ô lobo Eu não ia mandar o follow Só pelas mortes dos lobos Ai, verdade Ô lobo, meu Não fica bravo Desculpa, matei seus amigos Foi mal Como você está? De onde você veio? Como me achou? Sim, gente, eu jogo em teclado, tá? Pra quem quiser saber aí, curiosidade É mais difícil, dizem Quando eu falei que jogava em teclado A pessoa ficou Ô Eu nem entendi por que É, eu ganhei pra PC Eu não tive no Playstation Então, não tive Opa Eu quero acertar bem aqui o ângulo Senão não vai, né? Let's go Ai, eu tô Nossa, eu tô Tô empolgada De verdade É um jogo assim Foi meu primeiro, né? Não é meu favorito Meu favorito é o 2 Que eu já zerei Se vocês quiserem ver aqui no Void Tem gravado, tá? E tem alguns no YouTube também Eu tô subindo lá aos poucos Porque, nossa Como demora subir lá? Não Tô chateada com o YouTube Queria fazer de backup Pra não perder, sabe? Pra ver meu processo evolutivo Tanto no jogo Quanto na live, né? Eu sou recente aqui Eu sou nova Eu tenho um mês de live Vamos lá, Beth Mad Beth Mas eu tô muito feliz De ver vocês aqui E... Vocês vão gostar Vai ser muito bom Esse jogo, assim É relativamente difícil Tá? Já até aviso vocês Porque... Ele tem menos mobilidade ainda Digamos que o 2 também Não muda tanto Assim, se você ver Tipo, graficamente falando Muda até... Vai, até um pouco Tem um ano de diferença De um pro outro Esse Tomb Raider é de 96 Primeiro, né? E o segundo Que eu joguei antes É de 97 Nossa, eu sempre bugo Aqui nessa parte, sabia? É um pulo simples De se fazer Mas eu não sei Por que que não vai Talvez eu esteja muito Pro lado, né? Oi? Demora... Tá bom Ah, sim Depende da sua net A minha net é boa, viu? Olha só Noemi Noemi sobe Isso que é isso? Olha só A Kate Olá, Kate Oiê Boa tarde Ah, muito obrigada Seja bem-vinda Ou bem-vinda É Noemi, né? Então, bem-vinda Tudo bom? Como vocês estão? Ah, eu tô tentando fazer Esse pulo difícil aqui Mas eu acho que Eu realmente não vou conseguir No Discord Ah, obrigada Do Kaique Eu falei com ele hoje Pois é Eu não sabia que ele tava Fazendo live também Muito legal Ai, eu realmente vou desistir Acho que não vai arrolar Esse pulo aqui Gente, eu tô fazendo Biringo aqui Mas é porque a pessoa Precisa treinar o inglês, sabe? Então... Rap! Hello! Welcome! Glad to see you Hello! You lost the... Começo, começo, começo My speech? You lost my speech, rap Oh, that's okay That's okay Eu vou falar de novo Vamos lá Today is a very special day Finally I'm gonna play Tomb Raider 1 And I appreciate the help Of my great friend Justin Rap For helping me To download the Screen Dimensions patch Okay Because all scene Classic Tomb Raiders need it Oh, it's okay, rap So, I'm going to pay tribute to Justin For support me And everyone in the Tomb Raider community I'm so proud to be part of the Croft2 Ah, Croft2 family Sorry And even so far here in Brazil Okay Now I'm going to tell my story with Lara Croft When I was 5 years old My father gave me this game Along with the red glasses Um, when I saw Lara Croft for the first time I was in shock Because I'm in love with her And I want to be like her And here I am In the cosplay And let's go, okay Oh, sorry I'm this child Let's go Let's do this It's a hard game, okay But you, rap It's a master It's a great master Of Tomb Raider 1 You be proud of me, okay I promise Thank you I'm so glad to see you guys Thank you so much for the support It's very important to me Because in quarantine I need to Play games and lives And do lives For my health Mental health Yeah And I I get the vaccine In the In this weekend In this weekend No, no, no In this week Okay Finally I got the vaccine Ai gente Desculpa Tô tentando I speak a little English But I need to practice And you can help me Chat me here Don't be shy, okay Like me That's wolves Angry wolves Ah-ha It's horrible Sleeping This sound Hilarious Oh my god Come on Okay I need to get down And catch a map pack Or secrets Or secrets Here I can found it Maybe Oh Thank you Rap I'm training That mummy Where's the map pack I need to To catch All map packs Because I need it Meso Hello How are you How's it going Oh my god So glad to see you Ah Rap Kate Are you British? Where are you from? Whoops Hello The Wreck-a-Way Hello Welcome How are you? I'm very good And so excited To play this Tomb Raider 1 Oh, okay Zans Pick the queen Oh, yeah Quite English Ah, gente É, né Ah, o Mensu É o Você tá me trolando Você é o Makotinho Welcome, Makotinho Makotinho I do my best, okay I really do Oh It's a bear It's a bear Ah Makotinho Is she allows The bear Okay Got this Oh, wow It's like a Circles Bear It's draining I don't need to fall here Yeah Have any secrets Maybe A medpack I need a medpack Okay Jogar o próprio jogo It's awesome To play my game A lot of Croft Playing Tomb Raider Okay You can if you want There's medpack down there Yeah Oh, I need some medpacks Many medpacks Because I'm dying Because I'm dying Everything dying Okay Come on Oh, no, 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 no I'm so bad I play this in my keyboard Oh, no, 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 no It's hard Where's medpack? Ah Hello medpack Small medpack Thank you, Kate Oh, no, 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 no I'm alive Okay Wait 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 Oh, no, no, no Oh, I'm so dumb I'm back I can't grab this This bridge Okay You sure you don't want No, 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 no No meds No, no I need to train in rap But Later You didn't use your controller? No I prefer keyboards In the classics Okay It's too hard But I prefer Because Eu tô mais acostumada Eu não vou saber falar isso mesmo Ajudei aí, gente Pessoal que sabe inglês Se puder ajudar em algumas palavrinhas Agradeço É difícil fazer tudo ao mesmo tempo Okay, let's go Okay, let's go Time door Large medpack Oh, it's a small medpack Med kit Or medpack I say med kit Okay, let's go Tadam Wolves Again Come on Doggy doggy Oh Oh, no, 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 no Okay It's only two wolves Okay Yeah This sound This sound Cripped me out Oh, obrigada Macotinho No Lurk Thank you Obrigadão, obrigadão mesmo, cara Você vai jogar? Você joga, aliás, né Você joga LOL, né Eu não sou muito fã de LOL Mas eu posso assistir também Um dia Okay I need to Oh, I didn't save that Oh, my God Wait, wait I need to save I forget the save Crazy, Laura Ah, felizmente I need to save For sure, cochinão I don't like Low Legenda Legenda Okay Okay Wait I need a memo I really need I need a memo I really need I need a memo I really need Wow Skyrim? Skyrim é legal Gosto de Skyrim Eu fiquei jogando mais, tipo, customizando lá o personagem do que jogando propriamente Okay Okay What? Espera Wait Are you gonna load? Let's go, Laura Fast Ops Ops O que aconteceu com a trança da Lara, né, gente? Ah, eu tenho a impressão de que eu esqueci alguma coisa ainda Wait Depois dessa fechada de porta, né? Na minha cara ainda Espera aí que eu esqueci Eu acho que eu esqueci É, eu vou precisar curar de novo, né Ah, tem coisa ali, ó O secret Metflex Eu amo Metflex Metflex Metkiss Metflex Metflex What? Aha Large Metflex Metflex Yeah Found it Oh, look at this It's beautiful Okay Wait Maybe here Maybe here Você tá bem no comecinho? Passei uns 15 minutos personalizando Uau É, eu também, nossa Se deixar eu fico até Ops Gente, eu acho demais esse matinho Look at this fish Bishes Or Plants Uma planta meio 2D, né? Não sei como fala isso Tipo a bush É... Bishes? Vai rápido Ah, Lara Ops Ops No Metflex No Metflex I love to break this Esse chão Todos os chões Gente, é isso Olha só que legal Então, eu contei a história pra vocês Já que eu ganhei esse jogo aos 5 anos, né Aí Ih, agora eu tenho ação Ups Acho que é só um, né Só um Ou dois Essa música é tão longa Oh meu Deus Por que? Mas eu amo essa música Essa música Sim Eu estou jogando o jogo normal, ok? E... Espera Essa porta tem tempo Oh... 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 É, já salvo, né? Já salvei certo, peraí, deixa eu ver. Tudo bom? Ah, deixa eu ver se eu salvei certo. City of Vilcabamba? Vilcabamba? Vilcabamba! Come on! Uh, uou, 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 uou! Wait! Wait a minute! Be quiet! Poor doggy. Wolf doggy. Tem mais aqui, tem mais. Quando você pensa que acabou, tem mais aqui, ó. Já quero matar todos os lobos, pra não me encherem. Uou! Uh, uou! Uh, uou! Uh, uou! Chama a Luizabel! Meu Deus, tô matando o cachorro a grito, literalmente. Layout pra jogar Shadow of the Colossus? Pô, bom game, hein, meu? Excelente game. Eu curto bastante. Você vai fazer layout pra game, cara? É muito legal isso, hein? Eu queria fazer pra Tomb, pra combinar mais, porque, né? Ai! Eu queria muito fazer pra Tomb, mas ai eu teria que fazer vários, tipo, vários layouts pra combinar, né? E como é a marca do canal aí, já é essa cor mesmo, eu resolvi não mudar. Mas ficaria legal. Fazer layout personalizado, assim. Eu tenho feito alguns. Eu tô manjando desses rolês agora. Bem legal. Bear, bear, bear. A White Bear has appeared. Uh! Uh! Get out! Oh, my... God! É, muito legal, né? Eu gosto desse layout mais simple wave, assim, sabe? Retrowave, vaporwave, ultran... Enfim. Gosto muito. É, eu gostei porque ficou super a minha cara, sabe? Ficou bem estilo do meu canal mesmo. Porque é retro games, né? O tema aqui. Então... Apesar de eu ser uma cadelinha de Tomb, né? Porque, olha só. Eu amo esse jogo, né? Essa franquia. Então, vocês vão ver bastante por aqui. Mas, a princípio, eu tô fazendo sábado e domingo. Eu vou... At the weekends. Tomb Raider. And... Um... On... Um... Como eu vou falar isso? Classic games. Oh! Ok. That's ok, Kate. Thank you so much! Thank you so much for coming. I appreciate that. Ok, deixa eu ver se tem coisa lá em cima. Opa! Esse aqui... Opa! Ah! Aqui é o corredor que a gente... É. Aqui é o corredor que a gente tá agora. Certo? Oh! No! Opa! This is the new... This is the new area. Or something. Gente, é difícil falar dois idiomas ao mesmo tempo assim. Pass! Batman! Uh! Que barulho? Ops. Ah! Aqui eu já vi. Jogo errado, Batman. Pois é. Aqui ele morre. Facinho. Só vai de novo, né? Olha o The Agnes jogando Killing Floor. Aliás, era esse... Killing Floor? É isso. Era esse game que eu tava tentando lembrar ontem, que eu acho que eu comentei na de jogo de luta. A gente tava conversando. Pra quem perdeu ontem, né? A gente tava falando de alguns jogos de luta que vocês podem ver por aqui. E a gente falou alguns aí. Tekken. Uh! Street Fighter. Uh! Mortal Kombat. O que mais? E... Esse que eu tinha esquecido não. Já esqueci de novo. Olha só. Uh! Safe. Gente, tá faltando café. Acho que tá faltando café no motor aqui. Mami? Minha mãe tá me vendo? Eu não sei. Espero que sim. Seria bom café agora, hein? Pera, eu não vou ficar bem aqui. Ali. Ah, peraí. Eu tenho que pegar coisa aqui na água primeiro. Agora a criança ficava muito perdida nessa parte. Era muito engraçada. Eu não conseguia passar e eu ficava morrendo afogada. Eu não sabia. Nem flor. É isso aí. É FPS de matar zumbi? Bem divertido. É FPS? Não é FPS. Opa. Pelo menos não que eu joguei. Bem divertido. Sim, é muito divertido. Eu gosto também. Eu joguei um pouquinho, mas... Eu pretendo trazer aí. Ixi. Ah, não, não, não. Primeiro eu vi errado. Não. Outro lado. Onde tem uma belíssima alavanca. É verdade. Nossa, confundi total. Kaique, obrigada. Me salvou, hein? E aí, como você tá? Eu tô aqui na live bilingue. Travando demais o inglês. Mas tá sendo bem legal. Finalmente tô conseguindo jogar esse jogo que eu tive que corrigir com o patch de dimensão de tela. Que é a dona Steam, sabe? Dona Steam é cruel. Cadê? Será que vai dar tempo? Opa. Deixa eu respirar aqui um pouquinho, né? Deixa eu respirar aqui um pouquinho, né? Eu tenho que voltar... Ah, tem outra parte, peraí. Deixa eu encher um pouco a... Agora vocês conseguem ver a barra de respiração aqui do lado, né? Porque no Tomb Raider 2 ela é bem fininha. E a de vida também. Então... Eu tô bem, eu tô bem. Tô muito feliz de estar conseguindo jogar esse jogo aqui. Diego Lima! Tudo bom? E aí? Vamos começar o Tomb Raider 1? Você já finalizou o Tomb 2? Opa. Ó, se você quiser ajuda depois... Porque você joga... Ah, você não joga pela Steam não, né? É verdade. Porque se você jogasse, eu tenho um patch de correção que eu consegui. Com rap. Meu amigo. Duas lives e você termina? Ai, que bom. Tá rápido então. Eu demorei mais um monte. Nossa. Demorei acho que umas... Sei lá. 10 lives, né? Pra zerar o jogo inteiro. Eu quero ver se esse aqui eu faço em 5. Então hoje, por exemplo, a gente vai zerar todas as fases do Peru. É, muito boa pra época. Esse jogo, Tomb, é de 96, né? O primeiro. Ele inspirou muitos outros jogos. Tem bastante referência aí. Também. Assim como ele foi inspirado também em outros, né? Mas eu fico muito feliz porque é um jogo que foi o primeiro que eu vi uma mulher no comando. E eu pensei, uau, quero ser como ela. E eu achei sensacional a visão do jogo também, assim. Eu prefiro do que os FPS, né? Aqui é mais shooter, né? Não é bem FPS, assim. Mas eu prefiro quando eu tô vendo o que acontece em volta, sabe? Eu fico mais medo ainda. Se eu já tenho medo assim, imagina FPS que o negócio tá atrás e você não vê, né? Não, tudo bem. Sem problema. Obrigadão, Kaique. Obrigada mesmo. Obrigada pela força. Tranquilo. Poderia ter um remake deles, né? Na pegada do... Opa! Obrigada! Obrigada mesmo. Sim, então. Tem um remake do 1, que é o Anniversary, né? E do 2, tem um remake que é... O Anniversary é oficial, de 20 anos do Tomb Raider. Aliás, tá completando 25 anos. 25? É, 25 esse ano. Aliás, acho que o Tomb Raider Anniversary não é de 20 anos. Acho que é de 15 anos ou 20 anos. Não lembro. Mas eu acho que o Tomb Raider Anniversary não é de 20 anos. É porque já faz um tempinho. Mas tem um remake do 2 muito bom, viu? Muito bom mesmo. Pera, eu já fui em tudo que eu tinha aqui? Tinha. Acho que eu tenho que ir aqui agora. Olha isso! Esses vasos. Também, 2Dzão. Meio 2D, meio 3D. Tem um nome isso aqui. Ó, ele gira, tá vendo? Saca só. Like this. Weird. De 10 anos. Isso, 10 anos. 10 só? Foi... Ah, é verdade. Nossa, faz mó tempo já ainda. Eu nem lembro. Então, poderiam fazer mais, né? Oficiais, assim. Eu sinto falta. Eu acho que poderiam ter feito do 2. O 2 quem fez, na verdade, foi um fã, né? O Nico Bass. Ele fez um fan-made do Tomb Raider 2. Muito bem executado, por sinal. Com o mesmo... Mesmo estilo. Mesmo motor gráfico, né? Do... Do remake do 1. Do Anniversary. Mas foi um jogo belíssimo, assim. Na verdade, eu não sei se terminou. Chegou a terminar, né? Mas é um projeto, né? É um projeto de fã. E... Tá até hoje aí. Nossa, faz mó tempo que ele tá fazendo isso, viu? Mas... Cara, eu não acredito que eu caia aqui. What? O 2 não é oficial, está incompleto. É, exatamente, digo. É, então... Mas eu achei um... Nossa, eu joguei a demo, né? Eu vou ver se eu consigo jogar aqui em live. É legal, né? Trazer isso também. O pessoal conhecer. E... Eu acho muito bacana, assim. Eu acho que foi muito bem executado. Eu acho que tem tudo pra... Nossa, ser um excelente remake. Mas... Poderiam fazer oficial. Porque é o meu top favorito, né? É o 2. É... Tem... Tem algumas diferenças. Tem mesmo. É... Especialmente essa parte, na verdade. Ai! Quase que eu perdi o medkit. Meu Deus! Vocês acham que eu ia perder o medkit aqui? De jeito nenhum. Não posso deixar de pegar nenhum. É... Que você não vai jogar o Tomb Raider do Game Boy Color? Do Game Boy, aliás, né? A Advanced, aliás. Ah... Por quê? Ai, não, é. Pera. Não, 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 não. Fiz errado. Tem que empurrar. Sorry. Então, é... Talvez eu faça também. Me pediram ontem, até. Fazer. Dos... Dos portáteis, né? Eu acho que eu pretendo fazer, sim. Tem do N-Gage que era legal. Aliás, do N-Gage, eu não lembro se era bem... Era esse? Acho que era esse mesmo, né? O Tomb Raider 1 saiu pro N-Gage. Eu acho. Vocês lembram disso? Quem lembra aí? Eu... Eu não tive o Tomb Raider Game Boy. Mas eu lembro que ele teve. O Tomb Raider Game Boy Color, se não me engano, teve também. Acho que é do N-Gage o Color. Não é isso? Do N-Gage, é esse? Ah, sim. Então é esse aqui. Não é. É, então tá feito por voltar. Porceguinho! Calma lá. Acho tão bonitinho o barulhinho dele da Patrona. Fofinho! Bom, aqui a gente vai pegar o seguinte. Eu nem tô explicando a face direito, né? Como eu costumo fazer, mas vamos lá. Bom, ela está no Peru e ela precisa pegar uns artefatos aqui pra abrir umas portas e tal. E, basicamente, inimigo nesse jogo, no geral, assim, não tem muito cara como tem o 2. O 2 tem muito mais humano, né? Até do que... Tem alguns animais também, tem bastante até. Mas a maioria, até, dos inimigos são seres humanos. E aqui você tem seres que não são bem humanos. Eles são super criaturas, né? Que mais pra frente a gente vai vê-los. São espécies de, tipo, como se fossem números, né? Por causa daquele artefato poderoso do Sion. Sion. Enfim. Sion. A cara falou do jeito. Mas... Ele tem um poder super tenso lá. E tem umas criaturas super poderosas e super diferentonas lá com poderes. Opa! E aí a gente vai ver mais pra frente. Elas são metade humanas, metade... Tem uma lá que é um centauro. Meio feito, parece de... A carne exposta assim, sabe? Muito creepy. Olha o magic kit doido. Tá no escuro aí, ó. Então... Ah, eu dei um... É... É, então... Eu não cheguei a... Acho que eu cheguei a jogar por emulador. Eu nunca cheguei a jogar... Mas assim... Ah, não! Celular! Teve uma época que saiu esse pra celular. Eu lembro. Chegou a sair pra celular e celular atrás, né? Nas antigas, quando o celular ainda era bem ruimzinho. Mas chegou a sair sim. Pelo menos eu obtive uma versão pro celular. Não sei se meu pai hackeava o que que ele fazia. Meu pai era meio hacker, né? E aí ele botava uns negócios lá. Nightmare Stone. Ah, sim, sim. Que é mais parecido com o End of Darkness até, né? O visualzinho dela. Eu lembro que ela tava de preto, eu acho, nesse aí. Ok, aqui a gente cai. Certo. Podemos usar a chave agora. Mas eu vou dar um savezinho básico. O que que é essa loja, Tom? Como é que funciona isso? Você quer lojinha? Não temos lojinha ainda. Mas vai pra um dia. Lojinha? Não tem, não tem. Eu preciso ver como é que faz. Mas eu quero fazer camiseta do canal. Quero fazer um monte de coisa. Quero fazer caneca, chaveiro. Vou fazer uns brindes aí. Uns merchandising. Seu pai tocou o áudio aí outro dia? Áudio? Pera, áudio? Como assim áudio? Ah, do... Não, pera. Você tá querendo ver os comandos, né? É isso? É isso, Tom? Aham, ó. É, tem aqui. Tem aqui juntando o ponto do canal. Tem também uns pagos aí. Mas eu tô pra colocar as coisas ainda. Tô, é muita coisa. Você chegou a colocar isso na sua live? Porque, nossa... Tem tanta coisinha pra pôr. Aí você tem que fazer... Dimensionar as coisas vinte e oito por vinte e oito. Cinquenta e seis por cinquenta e seis. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aqui... Aqui o pau vai... Ai! Pega! Pega! Pega o cachorro! Não sou cachorro, não. Ih, cachorro o quê? Ai! Não? Eita, morreram ao mesmo tempo? Morreram, olha. Tadinho. Coçando a barriga dele, né? Tipo... Não, mas... É, sim, mas não testei ainda. E hoje alguém de Lara também? Então, tem... É que tem muita coisa, realmente. Aí tem... Você tem que colocar os... É... Não só os emotes, né? Como eu já coloquei aqui. Mas eu tô tentando mudar um pouco os emotes. Com o tempo. Ah... E aí tem também a coleção de... Figurinha, né? Esses negócios aí. Recompensas. Tem várias recompensas. E eu coloco a... Ah! Eu coloquei a figurinha, não foi? Por quê? Então, eu tive que colocar a figurinha... Tá parecendo da água? Que aliás, vocês me mandem tomar água. Porque eu preciso, tá, gente? Eu tô... Fico em live aqui. Eu esqueço. Serião, peraí. Tom, tá aparecendo a garrafinha da voz? Só pra eu saber certinho. Porque tem... O botão do hidrata-se... Eu coloquei uma garrafa igual a minha, ó. Não! Não tá aparecendo? Really? Ai, eu preciso... Poxa vida! Ai, eu fiquei... Nossa, um dia inteiro cortando esse negócio em... No Photoshop. Ai, que coisa chata! Ó, hidrata-se duas vezes, hein? Dois goles aqui. Então, eu... Eu resgatei não. Eu criei lá na... Na parte lá de... Como é que chama? Aqui no chat não aparece. Ah, sério? Poxa... Aparece a bolinha? Tipo aquela bolha que já vem? Como que tá aparecendo pra vocês? Me contem. Pô, tô chateada. Uma vestida. Tudo bom? Na lista de... Rewards... Por pontos aparece. Ah, tá. Ué, mas... Pera. Tinha que aparecer... Ah, não aparece na tela. É isso? Na tela não... É que na tela não apareceu esse de água, né? Aparece só no chat. Aquele de som aparece. Mas o de som é outro app que eu uso. É outro... Como é que é o nome do negócio? Eu não sei se é da própria Twitch. Ou se é... Tipo... Como se diz? Não! Bom dia. Um som! Um som! É proficio! Esse som é o Boninho. ou um futebol... como chama? narrador? Nel? Vou errar esse pulo aqui. Ah, eu ia falar, né, porque vai que alguém conhece? Acho que não. Provavelmente eles não vão conhecer. Lá nem futebol... tem futebol americano, não futebol mesmo. Quer dizer, tem também, mas não tanto, né? Eles não são tão ligados. Vem, amigos da Rede Globo! É, soccer. Futebol commentator, é isso? Mais ou menos isso. Ah, sim. É o meme da internet. Provavelmente é capaz de ter visto já. Ou não. Eu queria testar o pulo dela nessa parte pra ver se ela faz aquele pulo bonito do 2. Vocês perderam, vocês... E uma hora que eu tiver água de novo aqui, que tiver que pular, eu faço. Porque é um pulo muito bonito, muito belo. Ops. Rap! Por que Lara não disse, aham, no Tomb Raider 1? E onde... Onde... Onde é o... Onde é? Onde está? Onde está? Vamos lá. Acho que eu já posso descer, não é mesmo? Abrir outra porta... Tem três portas aqui. A porta da felicidade. A porta da felicidade? Eu estou falando errado, né? A porta da esperança? Qual que é a do Silvio Samson lá? Vocês lembram? Eu não assistia muito. Mas eu lembro um pouco. Tinha alguma coisa assim, era a porta não sei o que lá. Felicidade. Felicidades. Quem sabe do meme do garoto do pepino? É... Vocês lembram ou não? Alguém lembra do pepino? Não é do pepino de novo. É do... Do garoto que... Tinha a porta dos desesperados? Tinha a porta... Nossa! Esse é a porta dos desesperados? O que que era esse aí? Não lembro. Dos desesperados? Eu lembro que tinha aqueles... Tipo o beija-sapo assim. Só que do SBT lá. Como é que era? Fica comigo? Não. Fica comigo era o... Caramba. Era o DMTV também, né? Já lembrei, já lembrei. Serginho Malandra. Nossa! Muito old isso. Meu Deus do céu. Yeah, yeah! O que é? Save me de novo. Gente, vocês assistem canal 90? Opa, achei que aqui tinha lobo. Vai aparecer mais um lobo ainda. Não sei quando, mas... Onde está o wolf prep? E onde está o aham da Lara? Ela não disse isso no jogo. Jumper! Wow. Wrong time. Oh, come on. No, no, no! No! Oh! Oh, my God! I broke the game! I broke the game. Game over. Okay. E aí? Yeah. Yeah. And now... Oh, no! Oh, no! Oh, no! 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 Ops! Poor Batman! Where's the wolf? Oh, I need to fix that donate link. I don't know why it doesn't work. It doesn't exist? Does not exist. Don't know. Maybe the link is broken. Save again! Oh... Wait, what? Okay. Oh, this part. You need to walk on... ...on this wall. ...and activate the... ...the strap. The... ...sword. No. Do you want to say lamina? The lamina. The machado, I don't know. Okay. It's fine there, you see? Damn! What?! Oh, really? Blade. Blade. Boa! Lembrei, lembrei. Eu esqueço essas palavras. Fico nervosa. Ah, não acredito! Eu tinha dado um pulo tão bonito! Poxa vida! Mas, meu Deus do céu! Blade. Blade time. Eu conferi o... Sun... Ok. Ah, é o jeito, né, gente? Onde é o crocodilo? Tem crocodilo aqui? Ah, não tem aqui ainda. Olha o urso ali em cima. Ali em cima já tem o urso. Já tem o urso. It's there. I don't remember this part, rap. Where is the crocodile? Croc. Oh my god. Creepy. This bird roars like a lion. It seems like a lion sound. Ah-ha. Bye-bye. Come on. What? Yeah. Vamos lá. A gente já fez o que tinha que fazer aqui? Alavanca. Ok. Eu já fiz isso? Já. Já, né? Já. Ok. Agora a gente volta, né? Eu acho que é isso. Isso. Eu não sei se eu fiz essa parte certa. Olha como é bonito esse jogo. Meu Deus. Não é lindo pra época, isso? Olha esse gráfico. É que o pet, aparentemente, tem uma certa melhoria. Principalmente na água. Olha só. Olha essa água que linda. Ela está azul. Porque no normal é meio transparente. E está um pouco mais arredondada. Levemente mais arredondada. Acreditem se quiser. Aqui foi de um milhinho. Acho que eu tenho que ir pra lá mesmo. Ah, é aqui no meio. Eu já fui ali. Já. Ok. Cadê o urso? Oi, buddy. Eu acho que ele morreu aqui em algum lugar. Quer ver? Só morreu. O bolinho lá. O nosso amigo bolinho. Deve ter morrido aqui. Olha lá. Morreu. Morreu ali. Velhinho. Parece um bolinho. Aqui acho que... É... Eu quero ver outra parte. Alguma coisa. Ahá. Esquadra. Tá, agora eu preciso... Eu preciso de voltar. Não. Não. Não, não é pra eu voltar lá. Por que parou aquilo ali? Ops. Ops. Por que abriu ali? Eu não entendi Não sei por que Porque a saída é aqui Você tem que encaixar o bichinho aqui e já era Aliás, eu vou fazer o último save Porque vai acabar a fase Essa fase vai acabar Não vai acabar a live não Tem mais umas três fases Nesse estágio Nesse lugar, no caso o Peru Então eu vou fazer cada live Eu vou fazer um lugar E aí assim eu acabo mais rápido o jogo também Talvez leve cinco lives Para terminar esse tome Ou seja, duas semanas e meia, tá? Seguiu, viu que é bamba? Não Ela sempre diz não Quando você está encostado na parede assim Impressionante Yes Tira Ok, Lost Valley Here I come Save Gente, falem aí no chat Interajam comigo Fico muito feliz quando vocês conversam Tadam Ó, essa é uma das melhores fases desse jogo Vocês estão preparados? Vocês estão preparados? Vai até tirar um sauro Vai ser muito louco Tadinho, você vai matar o bichinho dormindo Que louca Crazy Laura Ah, gente Eu vou mostrar Na verdade Eu sei que eu tenho que ir do outro lado primeiro Mas eu quero mostrar para vocês ali Beleza Bora lá Ishida Olha só Eu vou mostrar para vocês ali O que vai ter que fazer aqui Essa fase é a mais legal de todas Eu acho que The Tomb É a minha favorita Chama Vale Perdido E ela com Cetien Ela tem realmente dinossauros Né? Que é muito louco Então dá essa pegada bem Jurassic Assim E tem também Que pegar várias engrenagens Então de Secret Ela é bem rica Porque eu não sei se vocês perceberam Diferente do 2 Ela não tem necessidade De você pegar muito Secret Aliás, o som do jogo está bom, gente? Não está atrapalhando minha voz Os barulhos de água aqui É um pouco... Olha esses seios de Cune Parece o Sutiã da Madonna, né? O som parece que está um pouco alto O som está bom? Ótimo Minha voz está boa, né? Ai, não! Não! Errei o pulo Errou! Resgatem aí Aliás, gente Vocês viram que Cada hora na live Eu apareço com uma coisa nova, né? Eu tinha feito as figurinhas Com muito carinho Fiz também esses Sound Alerts aí Fiz a parte do De resgatar as coisas dos desafios Também de jogar vendada Com apenas 500 pixels de moeda Você consegue Me mandar jogar vendada por um minuto Ontem teve E foi muito bom Foi muito engraçado ontem, hein? Quem estava aí viu Eu consegui acertar uma coisa muito difícil Vendada E no jogo normal estava indo muito mal Mas tudo bem Ok, aqui funciona o seguinte Aqui você tem que colocar Três engrenagens Que eu vou encontrar por aqui No cenário todo Aí, na fase E essas três engrenagens Encaixam aqui E fazem o troço funcionar aqui A cachoeira vai parar E então vai ficar seco Essa parte do rio aqui Certo? Tem uma coisa ali pra pegar Um magic kit Vocês sabem que eu nem economizo, né? Afinal de contas Eu realmente vou precisar deles Mais pra frente, principalmente Então é importante eu pegar todos O pessoal lá fora O rap e a galera Eles fazem um desafio Challenge Chamado NL NM All Secrets É não AS Que é No loads, no mats And all secrets Mas é muito difícil E eu não consegui fazer ainda Porque eu preciso treinar De novo Faz muito, muito tempo Que eu não jogo Eu só pergunto Você tá jogando pela primeira vez? Não Eu tô jogando já pela milésima vez Mas é que realmente Eu parei muitos anos De jogar Ok, aqui a gente pode ir na água direta A gente vai ser arrastado Pela correnteza E lá embaixo Tem uma belíssima cachoeira Waterfall Time Então Aqui Dá aquele seio vizinho Deixa eu tentar dar o pulo bonito Ó lá Uhul Até agilizar aqui, ó Dá Mais rápido Ó lá Ah, eu caí normal Ok Mas eu queria dar aquele pulo bonito E não deu aqui Ok, a gente matou uns lobos aqui Só tem dois Deve ter outro aqui Só um segundo, gente Não sei se eu tomo mais café O que? O que? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Free Wolves. Oh, meu Deus. Isso é louco. Wow. Oh, esse part. Não, Makotinho. Tá louco, meu. Olha isso. Ah, nada aqui. Aqui é só uma toca dos lobos mesmo. Nossa, eu não sabia que tinha três. Pra mim ia vir um só. Eu realmente não entendi essa. Ok. Vamos lá. É, gente. Eu não jogo esse jogo fazendo, com certeza, seguramente mais de dois anos. Talvez até 15. Então. É que, assim, pra zerar mesmo a fundo, eu acho que eu zerei uma vez só. Porque esse jogo realmente é difícil. O final dele é, nossa, muito hard. Realmente é muito difícil o boss final. E vocês vão ver isso. Então, essa parte é bem legal agora. Agora eu vou falar com vocês. Ah, antes disso eu queria falar uma coisa também. Que eu fiquei um pouco chateada de saber esses dias. Mas é porque, desde que eu acompanho o Tomb, né, há muitos, muitos anos, eu seguia um youtuber. Angel Solace. Esse jogo é bem difícil. É, sim, ele é bem difícil. Seja bem-vindo, Angel. Então, é... Eu conheci um youtuber chamado Matt. E... Vou até falar, porque eu fico chateada porque eu gostava tanto dele. Ah, gente, eu gravei e eu fiquei triste porque eu conversava com ele até. Eu lembro que eu me estrepava no inglês mais do que agora. É, muito mais. E pra falar com ele em inglês. Ele é americano e tal. E ele fazia faculdade de engenharia. E aí, ele... Não sei, abandonou o canal por um tempo. Fez até canal na Twitch. Ele chamava Badass Games. Um dos melhores streamers que eu já conheci. E youtubers também. E eu realmente não sei o que aconteceu. Não sei. Eu tenho muita saudade de falar com ele. Porque ele sempre me ajudava. E eu, na época, jogava. E eu tinha muito medo, assim. Eu era uma pessoa que tinha... Que nem agora, que eu tô enrolando nessa parte. Porque eu estou com medo, tá? Essa parte é bem, 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 bem tensa. Mas é muito legal. Mas é uma parte que... Do jogo todo, eu acho que é a mais legal de todas. Você se sente literalmente no Jurassic Park. Vocês vão entender por quê. E aí, estão prontos? Vocês estão prontos, crianças? Estamos, capitão! Let's go! Oh, my God! Ai, 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 ai! Sobe, 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 sobe. Por favor, sobe. Meu, eu sou muito cagona. Olha só. Eu sempre subi em um lugar alto pra matar os bichos de cima. É muita sacanagem, né? Olha lá. Belíssima morte. Lara Croft não tem medo. Tem sim! Os jogos novos provam isso, tá? Ela se machuca. Ela sofre. Não, tô brincando. Não, é sério. Eu sou muito cagona. É verdade. Eu tenho que confessar, gente. Eu tinha muito medo, sim. Tenho até hoje. Aí vocês vão falar, Ai, mas é um jogo quadrado desse? Sim, um jogo quadrado desse. Ai, meu Deus. Eu acho que aquele não me pega. Vamos tentar. Ai, meu Deus. Vou pegar a capa. Oi! Ai, não, não! Vou pegar a capa. Não! Uau! 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 Doi! Uau! Vai! Vamos! Nossa! Que é o Acre? Na vida real! Hahahaha! Não, total, meu! Olha isso! Ah, o Acre sendo... Vale perdido, é isso? Não, não vamos falar assim. Vai saber, né? Uhul! Uhul! Ah, só falta ter lobo aqui. Eu vou me perguntar como que tem... Olha lá! Ai! Uau! 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 Gente do céu! Olha isso! Olha que lindo! Olha, tá de noite! Tá de noite? Acho que sim, né? Ai, que susto! Hahahaha! 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 Pronto! Hahahaha! Gente, que horror! Vocês não resgataram água, mas eu tô tomando... Eu tô com sede! Acabou? Acabou o quê? Acabou o quê? Ah, o T-rex, né? Mas calma! Tem mais ainda! Tem mais Jurassic pela frente, olha só! Vai, desce daí logo! Não, quando eu era criança eu ficava enrolando muito! Daí assim, eu tinha menino de ir por cima, né? Sempre! Eu sempre procurava lugar alto, assim, pra pular! Não é ar alto, é lugar alto, tá? O macotinho! Não é o ar alto! Tá? E aí... Você vai equipar alguma coisa? Ah, hidrate-se! Ah, tá! Eu não vi! Mas não seja por isso, eu hidrato e de novo! E de novo! Principalmente agora, com tanta água, né? Nossa senhora, olha! Que beleza! Vocês tão colecionando o negócio pra... NÃO! Ah, não era pra ter feito isso, mas ok, eu vou ali já! Tinha que pegar ali o secret! O Magic Kitchen! Balas e armas! Aqui eu acho que eu já matei, hein? Não! Ah! Nice! É verdade! Sim! A água tá muito melhor! Mas é... Isso aqui faz parte do patch que eu falei, viu, macotinho? Tá vendo que ela tá mais suave e mais azul? Então... É... Tirando a... Essa cachoeira ridícula... Mas a água em si, ela tá muito boa, sim! Pra esse jogo, pra esse ano! 96! Faz ideia? Tipo... É muito velho, né? Então acendeu! Tipo assim... Olha lá! Nossa primeira engrenagem! Não falei engrenagem em inglês? Eu... Não lembro! Entendi? Não sei! Não sei! Tá viajando? Não sei! Eu realmente... Ai! Ai meu Deus! Me mosquei! Não muito! Eu realmente não lembro! Eu acho que não é! Não lembro agora! É isso mesmo? Preciso aumentar o vocabulário aqui, gente! Ah! Tá difícil! Ah! Não sei! Ok! Mas dá pra melhorar, né? Gear! Era na mão mesmo! Nessa época eu não tinha engenho! Sim, sim! Vamos ali naquele lugar que eu acordei ali? Que era pra ter ido e não fui? Meu Deus! Por que ela tá andando tão torta? Lara! Foi! Foi um dos primeiros de televisão! Verdade! Bem lembrado! Não! Oh meu Deus do céu! Oh Lara! Tá, tá! Fim de me testar! Errou! Errei! Boa! Boa! Boa, Sheila! Tá pegando fogo, bicho! Vai ter esse ainda do Faustão, viu? Eu baixei no soundpad! E aí que o Pandinha me indicou! Aliás, muito obrigada Pandinha se estiver aí ainda! Acho que ele deve estar jogando! Ué! Ah! Agora sim! Olha o porquê! Olha lá! Ó! Vocês viram? Um negocinho assim! Meu Deus do céu! Ah! Vai! Cara! Desculpa! É! Ela não faz a Hannah esse aqui! Então se vocês quiserem brincar com a Hannah dela aí... Opa! 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 Onde você vai? Onde você vai? Calma! Olha isso! Vem aqui! Pera aí! Ah! Eu esqueci de pegar a arma lá em cima! Mas espera! Acho que eu ainda vou voltar lá! Desculpa! Nossa! Que som alto! Ah! Vai dizer que ela não rola assim! Sério? Ué! Ela não rola água! Sério isso? Olha só! Olha só! Ela não rola água! Aqui é no esconderijo! Eu lembro que eu me escondia do T-rex ou aqui ou naquela outra parte ali da cachoeira! Eu sempre subia em lugar alto! Ele ficava matando eles daqui! Mas nessa parte especificamente é só socorrer ali pra lá do lado! Ai! Ai! Ah! Jurassic Rider! Tem mais aqui hein! Tem mais aqui hein! Olha lá! Nossa! Segunda ou terceira engrenagem já? Eu acho que é! 2! A gente precisa de 3! Lembra? Então! Bora lá! Bora pegar! Tá em cima lá da ponte acho! Que eu me lembre né! Vamos ver se tem mais coisa aqui! Sempre tem uma de kit! Alguma coisa! É que o pessoal do... Que faz no loads, no meds, etc. Eles não pegam nada! E não download! Sem morrer! É bem difícil! Nada aqui! Nada ali! Não! Ok! A gente pode voltar! Acho que vai ter mais surpresas agora! Tá tendo barulho aqui! Ou não né! Ai! Cai! Caramba! Nossa! Como a vida tá assim? Aquele bastardo que me comeu ali! Ah! Olha só que interessante! Um dado interessante! Quando você pula! Dá esse pulo pra frente! Pra você subir em coisas altas! Como essa agora! Se você tirar as armas! Colocar as armas aqui! E pular! Você consegue pular mais alto! Dicas de Lara! Com Lara Croft! Ai meu Deus! Não! 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 Mas tomei um daninho hein! Que louca! Ahá! Opa! Gente! A trilha desse jogo é linda! Não tem o que falar sabe! É linda! Só isso! Tô apaixonada! Pra quem quiser! Playlist no... Aqui no sobre! Você tem acesso a playlist mais linda do... Ai! Mais linda do... Do Spotify tá! É uma playlist de games especial! Que vocês podem participar e devem tá! Ah! Ah! Bodei esse pulo! Errou! Cadê? Eu deixei baratinho o erro! Poxa! 10 pontinhos só? Não é? Ou é 100? Não lembro! É deve ser 100! Ah! 50! 50! Boa! Errou! Errei! De novo! Tem que ir até a ponta! Estou pobre! Você me assiste direito? Estar pobre desse jeito? Tô brincando! Vou ter que assistir mais? Ah! Sim! Claro! Dá aquela força! Ah! Agora sim! Sempre bom, né gente? A gente vai dar uma biguinha! Eu vou fazer live na terça-feira! Já tá combinado até com o Ivy e com o Pandinha! Vai ser sobre a decoração! Só que gente! Eu vou fazer o banner ainda hoje! Eu vou ver se eu consigo terminar hoje mesmo! E já mando pra vocês! Tá bom? Presa em treinagens! Ok! Me deu peso na consciência! Ah! Por que Ishida? Porque eu sempre erro? Não! Pode mandar o quanto quiser gente! É pra vocês brincarem isso aí! Ih! Perdemos? Como assim? Como assim perder o que, rapaz? Vou fazer a live! Eu chamei o Bruninho também! Só que o Bruno não me respondeu ainda! Então eu não sei se ele tá dormindo há 20 horas! Mas ele não me respondeu! Então... Não sei! A gente tenta! Perdemos mais ainda? Como assim? Por que mano? Ele tá dormindo há quantos dias? Eu vi que ele fez uma big live lá de sei lá quantas fucking horas! E aí eu fiquei ok né? Mas tipo... E aí? Cuidado aqui! Deixa eu entrar aqui pra ver se eu esqueci alguma coisa! Eu acho que não! Aqui é aquela parte do... Eu não lembro! Ah! Já vim aqui! Ah! Já, já! Tá! Já sei! Volta! Mas vamos ver! Ele precisa de mais alguns meninos pra descansar! Ah! Imagina cara! Do nada ele fica acordado 200 horas depois ele só dorme! Com os problemas? Como assim problemas? Tá tudo bem? Pô! Eu sou uma preocupada com ele agora, mas ele... Eita! Ai! O que que foi agora? Oxi! Olha o jogo metendo louco! Por que esse jogo, Crazy Game, faz esse som? Por que? Só pra me ferrar a cabeça! Só pra me assustar! Já matei todo mundo, eu sou louco! Acho que quando vai ali, ativa a música! Olha que louco! Então, eu vou esperar pra ver se ele responde, né? Até terça-feira! Tem até terça-feira pra ele responder! Mas eu vou fazer de qualquer forma um bannerzinho! Aí é só inserir o nome dele em qualquer coisa! Mas é isso! Estamos tentando fazer live de decoração! Oh, Ivy! Cheguei! Ivy, a gente tá falando do Bruninho, meu! Que ele desaparece! E eu quero saber se ele vai participar ou não da live de decoração na terça! É isso! E aí, tudo bom? O macotinho! Tá doido? Gente, eu nem conheço vocês, mas eu já considero pacas! Sério! Tem me feito muito bem! Quem sabe? Melhor assim! Depois eu posso falar sobre isso! Off! Mas tem me feito muito bem fazer as lives! De verdade! Não tá fácil! Então... Agradeço demais o Bruninho, galera! Por me ajudar! E... É isso! Tamo aí, né? Tamo aí pra ajudar também! Opa! Tamo aí! Tem mais lobo aqui, né? Eu não sei! Porque eu matei os três ali, eu acho que se pá não vai ter nada mais! Eu acho! Pô! Sério, Lara? Que senão sobe esse degrauzinho! Tudo bom? Tudo bem? Ele falou no Discord, eu não vi! Som me daqui, meu! Som me daqui! Ô, eu preciso configurar esse som de João Gordo! Sério! Me lembrem! Eu tô fazendo cada vez mais coisa, ó! Tem as barrinhas aqui em cima, ó! Aqui! Espera! Ali! Ali! Não! Calma que eu vou acertar! Calma! A câmera é invertida, gente! Pra... Lá! Pra aqui! Tcharam! Nossa! Fiquei meia hora tentando indicar onde era o negócio! Bom, mas enfim! Essas barrinhas cor chiclete aí... Som me daqui, Playboy! Então, é... Eu... Calma aí! Deixa eu salvar! Ah, eu preciso colocar no sound patch também e configurar pra mexer aqui! Eu vou fazer isso essa semana também! Aqui que... Meu! Cada hora uma coisa nessa Twitch doida! Mas eu tô tentando configurar várias coisas legais aí! E eu acho que eu já consegui bastante até! Pra um mês! Pô! Tá demais! O canal tá bem bacana! Tá bem bonito! E aí também eu quero ver se eu faço live disso! Mas aí claro que vai ser live pra sub! Ok? Já se preparem! Ai! Não! Então... Aquela sorrisão maneira! Ah... Então! Porque eu quero fazer uma live pra sub! Sobre desenvolvimento de maca! E logotipes! Tá? Isso daí pro sub! Porque, né? Pra ajudar, né gente? Quero comprar meu PC! Eu preciso do PC! Ai! Não! O que eu tô botando? Meu Deus do céu! Ah! Atingimos 200 followers! Cadê a musiquinha? Weird... Ah! Não coloquei aqui a musiquinha! Nem o soundpad! Eu preciso colocar essa também! Deixa eu até anotar! Pera aí! Isso! Yes! Yes! Pronto! Tá bom? Eu não gosto de montar muito perto da câmera! É assustador! Pra vocês! Eu imagino! Gavetinho aqui! Post-it! Som do Galvão! Galvão não! Som! 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 Vamos lá! Paula Bueno! Ai meu Deus! Eu tava tentando mandar o meu sabido Prime Game pra você! Não deu! Por quê? Então gente! Eu vou fazer sim! Eu acho que eu vou fazer... Eu vou até avisar vocês pra vocês saberem também! Pra programarem aí! Mas eu tô querendo programar pro mês que vem! Porque esse mês eu tenho fechamento de projeto aí! Então eu vou ficar um pouco enrolada! Mas no mês que vem eu quero fazer um workshop sobre isso! Ensinando... Tudo! Mas aí vai ser live paga! Paulo! Não faz esse pulo! Eita! Eita! Paulo! Obrigada! Pera! Ah! Não faz esse pulo! Meu Deus do céu! Obrigada por estar aqui! Sim! Eu vou dar load aqui! Pera aí! Eu tô anotando os negócios aqui que é bom pra ter na live, sabe? Load! Deixa eu ver! Quanto tempo de live já? Uma hora e trinta e cinco? Poxa! Pouquinho! A gente vai acabar a Peru hoje! Resistência Gamer 2000, Lucas! Boa noite, Paula! Boa noite, chat! E aí, beleza? Tudo bom, gente? Como vocês estão? Eu tô empolgada! Consegui fazer funcionar essa bagaça! Aliás, com a ajuda do rap, né? Graças a ele! Que eu já fiz o discursinho já! In English! Esse jogo, ué! Juego! Esse juego! Ok, vamos lá! Ah! Backseat de... Eu lembrei agora a palavra! É que eu confundi com outra coisa! Mas então, é... Continuando! Sobre isso, vocês podem dar sim spoilers sobre... Sobre game antigo! Não tem problema! Só quando for jogo novo aí, a gente vê! Tá bom? Mas eu libero! Eu vou tá tirada a regra lá! Som, cadê? Que eu ia anotar! João Gordo! E... We... We... For the champions! For the... Champignons! Champ... Pinguins! Ok, tá anotado! Som vai entrar amanhã, hein? Amanhã eu já ponho, tá? Vou deixar até aqui o papel pra lembrar! Pronto, vambora! Todos os secrets? Claro! A gente tenta, né? Vamos ver se eu vou conseguir! É porque os secrets desse jogo são meio que... É... Indispensáveis pra passar! Então eu vou acabar pegando! Mas secrets que você diz são o quê? As munições são consideradas secrets? E os magic kits também? Se sim... Provavelmente! Só os que eu não consegui mesmo! Não, tudo bem! Tudo bem, Luquinhas! Ah! Sea of the Thieves! Meu, é muito legal esse jogo, hein? Eu tô afim de jogar! Mas será que roda nessa bagaça? Vocês sabem se é muito pesado? Eu tô afim de jogar também! Eu já vi uma galera jogando! Eu tô querendo jogar aquele... Como é que chama? Não é Paladins... É... Puxa, tem outro nome lá! É... Esqueci! Vou lembrar a fala! Vavá! Vavá com certeza! Vavá também! Vavá também! Não, mas era um outro jogo também que eu tava querendo lembrar o nome e eu não lembro! É pesadinho? Jura? Sea of the Thieves? É isso? Meu Deus! Nossa! Quase bate a cabeça ali! Overwatch? Não! Não é Overwatch também! Aliás, quem gosta de Overwatch é Pandinha! Pandinha participa até de campeonato, gente! Olha só! Quem quiser seguir ele aí... Eu tava falando no chat agora um pouco aí, mas... Ele tá como Seraph Spence! Com Z no final! Seraphs com PH! Ouvi dizer nenhum Overwatch! Não é Overwatch que ele participa? Hein, Macotinho? Tem uma GTX 750 aqui! Roda no mínimo! Poxa, jura? Vixi! Eu não tenho GTX... Sei lá o que aí! A minha é... A minha é de notebook, gente! Não vai rodar! Deixa eu falar aqui só pra vocês saberem, pera aí! A minha configuração aqui, ó... Pera aí! Sobre... Aqui! É, tá no meu sobre! Olha só! Hardware! Samsung Laptop, linha Expert, tá? Ele é um processador... Ah, tá! Pera! O número dele é NV... Calma, né? O tipo dele! NV7I2AC1! Esse é o modelo! Aí, o processador é um Intel Core i7... Ou é... 8500... Pera! 8550... Upa! É isso! CPU... Ah... Um ponto... Desculpa, gente! Eu não sei ler isso! Ah... 0.80 GHz! É isso! 1.99 GHz! Placa de vídeo! NVIDIA GeForce MX110! RAM instalada! 8 GB! Tipo de sistema! Sistema operacional de 64 bits! Processador baseado em... X64? Windows 10? É isso! Tá, gente? Tá no meu... Na... Na minha info aqui... No meu... Sobre! Tem tudo sobre! Esse... Fantástico PC que eu tenho aqui! Eu não tenho um PC ainda! Pera aí, pera aí! Não briga comigo! Mas parar... Na borda e dar uma afastada... Só... Ela pular... Isso basta! Vou fazer pulando! Ah, sim! Sim, sim! Dá pra correr e... E pular também, né? Depende! Depende do tipo do pulo, viu, Paulinho? Porque tem... É... Um tipo de pulo que se você... Aperta pra agarrar... Aperta no botão de ação... Ela vai um pouco mais distante! Existem umas... Umas coisas, né? Uns truques! E se você sacar a arma, como eu falei antes... Você pode... Conseguir fazer um pulo mais alto também! Você sabe dessa dica? Vamos lá! Bora! Aqui eu vou ficar na ponta... E já basta! Certo? É que tem uns que ela bate a cara e cai, né? Depende! Tem todo um cálculo! E calculando a rota... Estamos prontos! Vamos! Uma voz do GPS! De sacar a arma eu não sabia! Obrigada! Não, de nada! Imagina! Só estou anotando as dicas! Não manjo de quase nada de Tomb! Ô, louco meu! Ah, é isso! Essas dicas básicas aí! São bem tranquilinhas! O jogo em si não é assim! Não dá pra falar que é um jogo fácil! Porque não é! Né? Eu ouvia muito isso! Eu ouvia dos meninos da minha... Antiga escola! Falavam assim... Ah, mas é... Jogar Tomb é fácil! Jogo pra menina! Não sei o que! Aí... Tá bom! Vai nessa! É um dos jogos mais difíceis que eu já joguei! Sem dúvida! Eu desafio vocês a zerarem! Não é um jogo fácil! É o que você tem que ter costume, né? Esse tipo de jogo... Quem joga outras coisas, como eu falei! Que nem eu... Não jogo tanto mais FPS, assim! Já joguei CS uma época! Mas como eu tenho familiaridade com Tomb, Eu tenho mais a visão de jogo... Assim! Entendeu? Então... Eu jogo melhor esse tipo de jogo! Né? A gente vai acostumar! E também o fator do teclado! Que... Muita gente joga no controle! Porque do Playstation! Olha só! Ok! Abrimos! Beleza? Você vai querer me bater? Pô! Eu tô querendo me bater em todo mundo! Eu quero bater! Eu quero brigar! Por que vocês estão falando isso? Eu não vou querer fazer nada com ninguém, não! Não! Mas eu perguntei um cara... Não! Não vou querer brigar de jeito nenhum! Ainda mais porque qual a tua idade, né? Eu sou uma tiazona aqui! Eu tenho 30 anos! Então... Realmente eu sou velha, meu! Eu sou dessa época aí! Mas... Realmente! Ó! Não! Eu quero brigar com vocês! Imagina! Aqui eu posso pular! A gente pula aqui! Pulo bonito! Confortável! Eu quero testar aquele super pulo! Ah! Aliás, Paulo! Eu não sei se você manja! Tem um super pulo aí! Bem legal! Eu acho que você vai curtir, hein! Eu vou dar um super pulo quando eu puder! Na outra parte ali! Eu vou tentar dar esse pulo! Porque é um pulo bem preciso! É aquele Alt Shift básico! Só que com Ctrl! Então daí ela rola no ar! Não sei se você manja esse! Eu fiz no 2 ali! Quando eu joguei! Ó! Pegamos a nossa Shotgun! Finalmente! O que que temos aqui? Eu não sei! Eu não lembro! Custa nada a ver, né? Um buraco no chão aqui! Nada! Nada! Opa! Opa! Pegadinha! Pegadinha! Olha lá! Ué! Eu não lembro disso aqui não! Ah! Vai dar na cachoeira lá embaixo! É isso? Ah! Não, não, não! Ué! Ui! Olha! Como assim, Paulo? Fala a sua idade aí! Você é mais velho que eu! Duvido! Tô brincando! Tanto que é um retro! Ah, peraí. Tô com 28. Ah, mas você é novinha ainda. Para. Novinho. É verdade. Nossa, pode crer. Esse tombe, meu, era muito uau pra época. Realmente. Peraí, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Não sei onde eu tô. É, o dois tinha. Mas é aquele... Vamos ver se tem mesmo, né? Na verdade, eu tô falando aqui, mas... Ah, agora eu já entendi onde eu tô. Peraí. Já entendi onde eu tô. É, então. Você fazia esse pulo? Então, eu fiz um dois também. Mas eu confesso que eu não conhecia ele. Muito, assim. Não lembrava, pelo menos. 38! Rapaz do céu! Cadê? Mas é, rapaz, velho. Tá novo. Você já tomou a vacina, né? Olha só que sorte. Tá vendo? Vantagem de ser um pouco mais velho. Não vou falar velho, senão você vai ficar bravo, né? Ah, eu tenho 30, pô. Também tô com tia já. Minhas amigas tudo tendo filho. Tá louco, meu. Sei lá. Já tomou? Olha só que beleza. Tá vendo a vantagem? Olha lá. Aqui é assim, ó. Vamos lá. Vamos fazer isso. Vamos tentar, né? Out shift pra frente. E dou roll, hein? Não sei se dá altura, hein? Não, ela não faz. Olha, ela não faz no mundo. Vou saber. É, coisas que ela não faz no mundo. Talvez esse pulo e... Uh, próxima fase, gente. Tomb of Polopec. Polopec. É isso? A tumba do Polopec. É verdade, verdade, verdade. Eu falo velho, mal de falar, gente. A gente é jovem. Claro que a gente é jovem. É isso aí, é isso aí, Vi. E posso falar a real? Ó, segredo. Tá, não conta pra ninguém. Mas eu acho melhor. Não é essa nenhuma. Não tem fim. E nem casar também. Eu acho. O que o café pode dar, tipo, né? Gastrite. Só isso. Babado. Eita. Ui, tá louca? Yeah, passamos! Nossa, pareceu o começo da música das Spice Girls agora. Meu Deus do céu. Que... Não, não vou cantar. É... Por isso que eu fico intercalando com o chá mesmo. É. Aliás, poxa, seria muito bem-vindo um chá agora. Minha mãe realmente me abandonou na live. Eu fico tão triste porque moderador na live que é o meu irmão não me vê. Meu pai muito menos. Nem tá... Nem aí. E a minha mãe... A minha mãe não tá me vendo hoje. Brincadeira, gente. Ué? Nossa, dei ask sem querer. Um café também. Toma água. Deixa eu ter quantos litros eu já... Quantos filhos? Ai, entendi quantos litros. Meu Deus do céu, tá valendo coisa de água aí. Desculpa, Paulo. Quantos filhos eu já tenho? Em 38? Dá pra fazer... Tô brincando. Não sei. Não faço ideia. Mas fala aí quantos filhos você tem. Nada contra crianças, viu, gente? Eu amo criança. Eu, inclusive, gostaria. Gostaria não. É... Eu queria ser mãe. Já quis ser mãe. Melhor. Talvez ainda queira. Não sei. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Mara! Pelo amor de Deus! Olha essa morte que linda. Sai mais sangue dela. Olha que pet incrível. Até isso. Ai, eu fiz cagada. Eu achei que fosse vir um dinossauro. Sim, vai vir um dinossauro aqui. Cabe? Não. Mas sei lá de onde ele sai. Zero? Ah, tá ufa! Ufa! Tô brincando. Já pensou se eles pegam o meu videogame? Meus bonequinhos? Meu Deus! Verdade. Vocês viram o caso lá que teve um cara que... Acho que foi ano retrasado, não sei. Nem lembro. Saiu uma notícia, né? Um cara que tinha uma coleção lá, beleza, né? Eu não salvei? Eu não salvei? Ah, dois cães, é legal. Eu tenho um gatinho. Eu fico no meio termo de ter ou não ter filho porque as pessoas são muito válidas, sabe? Ah, então... Ah, esse assunto é meio tenso pra ter em live, mas... Eu acho assim, hoje, eu penso o seguinte. Não é nem uma questão só de você encontrar uma pessoa legal em nada assim. Mas, principalmente, a primeira condição de você ter, né? Uma criança e tudo mais que não é nada fácil. A outra... Ai, vem! Ué? Cadê? Ah! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Mas, sim, você... Além das condições, né? De você... O mundo tá tão maluco, né? Eu não sei se vale a pena, sei lá. Botar uma criança nesse mundo louco. Aí, o pessoal vai falar... Ai, vale a pena sim, o pessoal da guerra. Se fosse assim, ô, não sei o quê. Sei lá, eu penso diferente hoje. Resistir. Não lembro se era isso que você está jogando. Que dava uma vantagem ao jogador. Sim, tem. Tem pra armas. Tem, tem sim. Tem truque, sim. Tem o de pegar pistola, gira três vezes. Eu sei, tá? De cor. E o do dois é assim, de esquerda. Você poderia deixar a Lara despida? Não, 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 não. Não. Aqui não. Aqui não. Tô brincando. Mas sim, esse patch existe. É um patch daí, tá? Não é um código. Mas é um patch que você pode deixar, assim, a Lara nua. Nossa, gente, peraí. Não é, meu? Não é, macotinha? Não é um bom ponto? É um bom ponto. Nossa, meu nariz tá coçando muito. Peraí, só um minuto. Ui, meu Deus. Pronto. Nossa, sujei. Calma aí. Opa. Do mesmo código? Não. Ah, o que explodia. Sim, tem uns negócios loucos. Ah, é. Não, esse de dela pelada, não. Esse aí é patch, tá? Exatamente. É. É isso mesmo, Ivy. É, eu também acho. Não, e fora que assim, tem gente que é feliz, sei lá, de outras formas, sabe? Porque até então a felicidade no tempo dos nossos pais, avós, era muito baseada naquela coisa, assim, do casamento, né? Ah, você tem que casar, você tem que ter filho, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas existem várias formas de ser feliz. Não existe só uma forma, tá? Então... Mas é claro que, né, não tô falando isso, pessoal vai me achar fria, vai me achar não, não é assim, todo mundo, lógico, quer alguém e tal. É legal, mas não é a única forma. Eu salvei, certo? Gente, eu tô falando, eu não sei o que eu faço. Peraí, concentra. Tá, salvei. Free calculista, coisa lá. A Lara, né? A Lara tem filho? Não tem. Tem marido? Não tem. Ai, gente, eu tô brincando, eu tô brincando, eu não entendo pra mim mal. Vou parar de falar. Ai. Sai. Gira. Rápido, rápido. O movimento é muito duro. Ah, fala sério. Oi. Quem é? Nossa Senhora, amor. Um café. Um café. Não sei se você pediu, mas... E me, chegou o cafezinho. Falei do cafezinho, eu sempre falo, meu Deus, você é muito linda. Eu tô fazendo pãozinho lá embaixo. Ai, meu Deus, eu só engordo nessa casa. Meu Deus do céu. Dá-me saúde. Obrigada. Tá. Gente, peraí, que eu vou mostrar. Vamos vermos café. Com Rusquinha. Ai, que bonitinho. Gente, ela é muito docinha. Olha. Eu tenho a melhor mãe do mundo, só queria falar isso. Chega. Não existe mãe melhor do mundo. Ela é muito linda. E ela assiste minha live. De vez em quando, né? Agora eu acho que ela desistiu, mas tudo bem. Meu irmão que eu tô brava quando eu tô chateada. Lucas, não faz café mais pra mim. Não fala mais comigo. Não vê minha live. Não é moderadora aqui. Então, aliás, abriram vagas para... É... Eita. Ai, tá quente. Pera. Ai. Abriram vagas para... Moderador. Eu ia falar gerenciador. Moderadores, tá bom? Quem quiser, manda e-mail. Manda... Manda aqui na DM do Instagram. Aí a gente conversa. Temos 28 e 33, respectivamente. Decidimos não ter filhos. Por enquanto. Não queremos. Nunca. Claro que isso pode mudar. Há oito anos pensamos assim. É, então. E tem que ser alguém que pense como você, né? Porque senão não tem muito... Não tem muito jeito, né? Mas assim, eu penso isso também. Eu acho que pode mudar, sim. Na minha cabeça, eu acho que... Eu posso sim ser mãe um dia. Mas eu acho que... Talvez não seja o momento também, por enquanto, né? Ele tem coisa. Tem um chão pela frente. Diferente dos nossos pais, né? Eu percebo que eles tiveram uma vida muito mais... Como se diz? Se resolveram muito mais cedo que a gente, né? Não sei por qual motivo exatamente, mas... Ó, aqui não dá pra ir. Mas eles já tinham casa, filho com a nossa idade, né? E a gente ainda tá meio que decidindo o que vai fazer da vida, às vezes, né? Cada um tem o seu tempo, né? Temos nosso próprio tempo. Eu sou chata como moderador? Sério? Ixi, então... É, tem que ser... Por enquanto tá de boa, gente. Por enquanto tá bem tranquilo. Nossa, o chat tem que ir rápido. Pera aí. Olha só, mamãe! É a mamãe no chat. Pera aí. Ah, Ivi, obrigada! O quê? Lucrar? Lucrar? O que vocês estão falando? Pera aí. Eu tô boiando agora. Gente, vamos jogar. Opa! Eu cliquei fora do jogo, foi mal. Pera aí. Cadê a seta? Aqui. Agora sim. Ah, eu vou espirrar, pera aí. Ah, o Lucas, sim? Eu não sei, cara. Eu não sei. O Lucas tá estudando, jogando, sei lá o que ele faz da vida dele. E aí ele meio que... Caramba, que lugar que é pra ir? Aqui não é. Ali também não. Não. Tem tempo? Eu aperto o alt, às vezes não vai. Eu sinto que vai vir inimigo aqui. Será que tem ordem certa? Eu realmente não lembro, gente. Se tem uma ordem. Ah, tá. Tem. Gente, essa é a última fase, tá? Depois tem ceninha e aí acaba a live, tá bom? Por hoje. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai entrar na Grécia. A gente termina o Peru e vai pra Grécia. Olha só que legal. Grécia é extensa, viu? Já vi. E aí? E aí? E aí? Ué Ah, tem aqui Lá vem o puzzle das caixas Pra quem sabe eu odeio esse tipo de puzzle Arralado Aqui De novo esse botão do Donate que não funciona Meu Deus do céu, preciso tirar isso aí Gente, quem quiser doar Tem até QR Code agora Não tem desculpa, tá? É porque antes é Aceita o cartão Aceita o QR Code Aceita tudo agora, tá? Todas as bandeiras Todos os bancos Bora doar Para doar, sete reais Eu tô brincando Falando nisso, você já teve uma criança esperança? Não sei Eu nem visto Eu tô perdida Eu já tô perdida Eu não decoro os desenhos da parede Aí eu sou muito trouxa, né? Aí, ó Não lembra Olha só Caramba Você modera tudo isso Aceita Bitcoin? Aceita Ether o quê? Calma, é outra moeda? Essa aí é criptomoeda também? Não, você tá me zoando, né? Você tá me zoando, né, Paulo? Aceita Bitcoin? Aceitamos Aceitamos sim Trabalhemos Tem um telete Você conhece telete? O lucro, meu Acho que eu já ouvi falar De novo Essa música Tá faltando uma peça Pera Gente, é assim Aqui é tipo um tabuleiro de xadrez Só que é um jogo muito louco É um jogo Ah, aqui, ó É uma galinha O que tem é a cabeça de galinha Parece Ué, é aqui a galinha Ô caramba Ô caramba, meu Cadê os? Ei dos teclados Ah, sim Aquele cara que fez os teclados Sim, sim, sei, sei Aliás Estou com muita vontade De encomendar um Mas quando tiver grana, né, gente? Aqui Paulinha Esfudida Ei dos tecladinhos É, eu achei muito da hora, meu Muito louco Muito lindo Personalizado e tal Imagina É uma assinatura da Lara Croft Que louco Peraí que aqui tem coisa Ah, é aqui É aqui no chãozinho que quebra, lembra? Ó lá Ó lá Ó a pegadinha, ó É uma pegadinha Sim, é uma pegadinha Vamos tomar esse café aí? Tá bom já, será? Ó, passamos já quantas fases? Peraí São cinco ou quatro ou cinco? Peraí São quatro, quatro fases Certo Tá bom Tá pra uma live Tá Ai não Pegadinha Ah Ai cachorro Ele tá louco Nossa, a minha Morreu aqui Não dá pra fazer jumpscare Pra te assustar Dá Dá sim Dá Eu vou configurar isso Eu vi que tem nas opções lá Vocês querem, né? Vocês tão louco pra me assustar, né? Ô gente, é sério Eu sou muito medrosa Não faz isso Mas eu prometi, né? Que se eu conseguir o PC Ó, veja Se vocês me ajudarem a conseguir o PC Paulinha vai jogar Outlast Só digo isso Tá dito Entendeu? Tá dito Gravem É sério Vou jogar Prometi Porque tá prometido Preciso muito do PC, gente Você vê o desespero da pessoa, né? Pra jogar Outlast Sendo assustada desse jeito Vou ter um infarto Vou Mas aí, né? Pelo menos eu consegui o PC É borrita errada com ele É, então Moderação, é Eita Eita Lá vai Resistência Gamer Você é o mestre de me vendar, hein, meu cara? Ó Let's go Jogar por um minuto Só salvar, né? Não precisa salvar antes, né? Pera aí Salva Dá um bolinho no café E vai Vou tomar um bolinho antes que Não derrubo, né? Let's go Ai, meu Deus Deixa eu deixar o celular pra cá Senão vai cair dentro do café Esse celular aí eu quero ver Cair dentro Dentro do café Ô, pera Não dá, né? Vou me vendar de óculos Tá louca? Pera aí Tirando o óculos Quero ver coisas épicas Tá bom O seu desejo É uma ordem Meu caro Ó Minha luva com esse negócio aqui Não dá certo Ó, tá bem? Estão vendo aí? Pera aí Ó Não tô vendo nada Eu não tô nem vendo meu teclado Esse é o problema Deixa eu tentar tocar ele Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ai, o que aconteceu? Contem um minuto Eu não sei, eu esqueci de programar de novo Mas é isso Quando eu achar que der um minuto, tá bom Tô tentando contar ainda Meu Deus do céu Really? Eu não tô conseguindo sair da parede, né? Eita, bati na parede agora Tá, eu tô reconhecendo Pelo som Gente, é isso Deu um minuto já? Já deu, hein? Eu não consigo É impossível Olha, jogar Mario Um amigo meu falou ontem Eita Um amigo meu falou ontem Que era mais difícil jogar Mario na venda do que Tomb Mas eu discordo Porque Tomb, você tem barulhos sutis No Mario, não O Mario faz barulho pra pular Faz barulho pra cair Faz barulho pra tudo A Lara Faz também Mas depende Não dá pra entender muito bem o que tá acontecendo Tá bom, gente Só um minuto Ai Pera Nossa, eu amarrei de um jeito aqui Com a trança ainda Ficando um groselho Ai, meu Deus Ai, pronto Secret Hidrate-se Pode ser com café? Pode ser? Pode ser, Breno? Café? Posso me hidratar com café? Andou, andou E saiu de lugar nenhum Opa Café, né? Café é pra nós Pode? Só se ele deixar Se for água Eu vou de água, né? Hidrate-se é com água, né? Então vamos beber uma aguinha Ai, pronto Vendas 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 Gente, eu não fiz nada, né? Ainda bem que eu não caio no espinho Porque tem armadilha ali, viu? Vocês acham que eu não sei? Tava quase indo lá, né? Certeza Depois eu fico muito feliz de ver isso Aliás, obrigada Estida Por ter feito o clipe épico ontem Épico Do nosso querido Super Mario Bros 3 E eu acertando vendada Aquilo foi lindo Obrigada Hum Pois é, depois eu reclamo, né? Ah, paciência Ah, não tem armadilha não aqui Eu achei que tinha uns espinhos Em algum lugar aqui Bom, beleza Eu não fiz grandes coisas, né? Tudo bem Não errei Não acertei Como é que é? Essa é a frase da Dilma Ou do Galvão? Vai perder? Vai ganhar? Não, essa é do Galvão, né? Pois é, kkkk É, depois reclama da gastrite também Pois é Ah, mas tudo bem Eu não tô tomando café todo dia Em dia de live eu até tomo Pra dar uma fortalecida Sabe? Pra dar aquele gás, assim Pra jogar, né? Mas Aqui que tem trap, ó Ah, não tem trap não Tem mediquinho Eu achei que tinha espinho aqui Jurava que tinha O chão aqui quebra Vamos lá Agora sim, hein? Yes Tá acabando, gente Tá acabando essa fase já Triste, né? Amanhã tem mais Amanhã tem Grécia Olha quanto mediquit Eu tô muito feliz Meu Deus Ai, eu preciso pegar todos eles Opa Quando adicionar O gole de brejo Ixi Ah, meu amigo Eu não sei não Se vai rolar isso aí, viu? O shot Pode ser de vodka também Hum Eu vou ver sobre isso aí Dos drinks Vamos ver como é que vai ser feito Mas aí vai ter que Vai ter que juntar Uma cacetada de pontos Já aviso, viu? Vai ter que me assistir muito também Não vou fazer um negócio fácil, não Pra cá, né? Ai, não Nossa Pera que tem mais Tem mais bicho Tem mais bicho vindo Pera aí Ué? O que eu fiz de errado? Ah, já vai juntar os pontos Vixe Ai, eu vou colocar muito alto Os pontos pra eu tomar uma cerveja Eu não vou ferrar meu rim, né? Já ferrei minha saúde Meu rim, não Ô, beleza Meu fígado Ah, é aqui mesmo Ai, vou morrer Ou não Então, eu vou colocar, sei lá Por 500 mil pontos Talvez Vocês querem, né? Vou pensar E vai ser cerveja, tá? Porque eu acho que é muito forte Ferrar meus órgãos, tá? Porque eu já estou com gordura no fígado Com um monte de coisa Pós a pandemia, né? Colesterol Aquela maravilha, né? Coração ali Tendo um troço Então eu não vou ferrar minha saúde, não Tá? Mas A gente conversa Ai Café é bom demais Eu não tenho certeza Mas Em todo caso Aqui Nossa Tem alguma coisa da minha almofada na minha boca Aqueles pelinhos, sabe? Que sai roando Ô, meu Deus Pronto Não é cabelo Olha que coisa alta Eu já vim aqui Ô, meu Deus do céu Ué Ih, caramba Buguei É aqui que tem armadilha Então Eu já apertei ali Não sei o que fazer mais Eu sei que tem que pular naquela galinha Galinha dos ovos de ouro É isso? Ai Ai, nossa Tá doendo Quantas horas? 12h14 Tá bom Pra 4 fases Tá bom Tá bem melhor que o 2, hein? Ô, meu Deus Mas de novo Faz essa música Eu não sei mais o que é Pra fazer aqui Peraí É aqui Ai, eu não alcanço Ai, eu acredito Por quê? Tá, pera Já entendi Ah, é o pulo torto Lembrei É o pulo torto Ah, aquela galinha Aquela galinha não mexeu Caramba Ô, meu Deus do céu Eu fiz alguma coisa errada Não dá pra voltar Já pensou? Então Eu tenho que correr Vou pular ali Não Pera Mas cacetada Não vai dar Esse pulo Não Tá muito longe Ó Ai Não 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 Ah, é aqui Dô Olha a rampinha Até ajudando aqui Aqui acho que eu não vim ainda, né? Ô, meu Deus Ai Braço Ué Urgh Não Aqui é o mesmo lugar Ai, meu Deus Que labirinto horrível Eu sou péssima com labirintos Hello Tem que fazer tudo de novo Cadê? Tem outra alavanca Em algum lugar aqui Eu tenho que abrir as três coisinhas Daquela galinha ali E aí vai abrir essa Entendeu? Ó Preciso de... Acho que eu tenho que fazer tudo de novo, então Movimentar aquelas galinhas loucas lá Um xadrez da galinha Ok, vamos lá Vamos tentar Mexer a alavanca por alavanca Pra entender Lá Se faz a música Porque tem coisa Ah Não era isso Não Esse é aí Beleza O outro Preciso achar a outra alavanca A outra alavanca É outro lugar É o outro que me mexeu em O que mexeu demais Voltar ali no lugar Acho que eu fiz a ordem errada Só pode Ah, puzzle, né? Puzzle é assim Não posso falar nada que eu gosto Opa Ah É isso aqui Eu vim dali, certo? Só um detalhe Ah não Tá É porque se tiver espinho Aí já viu, né? Corre, pula Agarra Obrigada Lucas Obrigada mesmo Boa janta, viu? Obrigadão Meu É impressão minha? É impressão minha? Ou eu não salvei todo esse tempo? Estou até nervosa Peraí Gente Peraí Wait a minute Eu não acredito Nisso Que eu fiz Eu não entendi Ah Meu Deus do céu Really? Porque parou a música Ah Tem uma coisa aqui Peraí Peraí Em alguma área dessas Eu tenho que subir Próximo a uma estátua Rap Eu estou perdendo Eu estou perdendo Eu estou perdendo O que eu fiz aqui, hein? Ah, peraí Ei, já tô perdida Olha que maravilha Ai, quase Se fosse aqueles espinhos Caramba, meu O que eu fiz? Tinha que abrir a porta ali Já tá pressionado Ok Ai, meu Deus, não De novo? Não, não é aqui, não Ó Eu tinha que ter acionado aquela alavanca, né? Antes de cair o chão Mas ela não fez isso Aquilo deve ser troll Opa Vou cair aqui? É, eu caí daqui, né? É Ai, meu Deus Onde estou? Não, 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 não… Não é isso Não é isso Eu não sei o que eu quero fazer Não lembro Eu sei que tem que posicionar as pecinhas ali Mas eu não Tem um lance de ordem das coisas Ai, é chato Esse tipo de pose eu não gosto Então, é a casa da galinha aqui A casinha da galinha Aí toca a musiquinha Aí tem que abrir aquela porta ali Por que isso tá fechada? Como eu vou ali? Não preciso passar do outro lado Não consigo alcançar nada aqui Ah, wait a minute Look at this I can walk And the spikes Oh, fuck Erase that De novo eu não salvei, né? Mas a gente já viu que eu fiz tudo ali, né? Ai Que queda Ai Ah Wait Wait Não, não, não Trap Trap Are you there? Eu me perdi Freak 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 de estranho Ou freaky de outra coisa? O que é freaky? Freaky? É, freaky Ah, é estranho Freak no leixo E aí E aí Shida Qual foi o seu pop-it? Não faço ideia I have no idea Não, não lembro Eu sei que tem uma parte que é pra subir na estátua Em algum lugar aqui Mas não é aqui Não é essa bagaça aqui Ah Ah, tá Tá Entendi Boa, boa, boa Boa ideia Ou F, né? Eu leio muito o pessoal falando só F Aí eu já sei o que é Bom, esse aqui é o símbolo do aquário Seja logo o que for isso Esse treco aí A gente já foi ali Mas Achei que ter pressionado aquele negócio, né? Olha lá, tá vendo? Eu acho que eu vou ter que voltar tudo de novo Posso colar? Não Tipo, meu irmão Meu irmão briga muito comigo Ele fala Ué, você tem que jogar Foda-se Fica meia hora lá Ah, tá bom As pessoas vão cansar de me assistir Calma aí Não, eu vou ter que olhar Não é possível Eu abri duas Falta uma Dá uma portinha lá Que eu, ó lá Falta só essa aqui Não tava certo o que eu fiz Essa parte da galinha Eu tenho que posicionar aquela peça E ir pros espinhos Entendeu? Ah, meu irmão é muito chato, meu Essa nova pra mim? O que? O que é nova pra você? Ô, freaking É isso? Olha lá Um pedaço do espinho, ó Sim Bom, gente Só tem uma alternativa aqui, tá? A única alternativa possível É essa aqui Essa aqui Tá? Aí A gente tem três opções Tem a galinha Tem o Aquário E esse guerreiro aí Que parece um Sei lá Guerreiro Vou chamar de guerreiro, tá? Então, na porta do guerreiro Nós temos O seguinte Uma peça dele aqui Certo? Não é móvel Caramba Aí tem umas caixas aqui Que dá pra empurrar Aquele negócio Ali a gente já assonou Já Já movimentou ele Eu tenho a impressão De que eu fiz o chãozinho Cair E fiz errado Então aí Eu tenho que voltar O jogo inteiro Quer dizer O jogo inteiro não Calma A fase inteira Na galinha A gente tem que abrir Uma porta que já estava Aberta por sinal Mas eu Não salvei Aí Olha lá Essa aqui A gente já assomou também Mas tem uma porta do lado Do lado direito Tá vendo? Ó Isso aqui movimenta a galinha A não ser que eu tenha que Movimentar ela novamente Mas é isso que tá Deixa eu ter que ver Um negócio aqui No canto Do lado aqui Não é isso Não é isso Porque isso aqui é acionado Não é isso Definitivamente não Eu preciso movimentar A outra galinha Que deve ser aquela parte Que eu fiz errado No chão Que cai antes dos lomos Sabe? Então Eu tenho que saber O que eu tenho que fazer Ó Vamos na outra porta Do aquário Galinha, aquário, guerreiro Opa, não é aqui Aqui Aquário Tá, vamos lá Olha a lógica da pessoa Pera aí Nada aqui Nada ali Então, gente É assim Eu tinha que ter acionado Esse negócio aqui Só que agora Como que eu vou fazer isso Se não tem chão? Droga É, eu acho que eu errei o jogo Tem que recetar a fase Na verdade eu vou ver Eu vou assistir aqui Vou ver Dá uma olhada Enquanto isso Pera aí Deixa eu ver Que cagada eu fiz Que eu não sei Só um momento Wait a minute Eve Esse café Maravilhoso Caputino de freezer Espumado Olha que legal Uma delícia Espuminha Tomb of Quilopec Quilopec Puzzle Gente, tá no final Dessa fase Eu juro Tá no final E a gente encerra A live de hoje Porque amanhã Temos mais E eu preciso criar O banner ainda E Criar as coisas Aí pra Nossa live terça Olha lá Olha lá Olha lá Olha o momento, tá gente Enquanto isso Acho que eu vou Anotar um alerte Rapidão Enquanto eu assisto aqui Tá Tchau 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 Gente, eu tô até com vergonha De falar Porque é uma coisa Tão Tão idiota Que eu Não fiz Que eu não sei Vocês vão ver Vocês vão rir É isso Se tiver alguém aí ainda Talvez É o seguinte Eu fiz certo Só que aí Eu esqueci um detalhe Dá uma parte pra pular ali Que tem uma grande alavanca E eu não vi Então Ah, pera Vamos voltar lá Peraí Que aí ela vai movimentar A peça grande ali Da galinha Aquela Perto dos espinhos Ah, então É Eu sou uma Desgraça Ó Lembra dessa parte Ok Aí, peraí Cai aqui Pará Pará Pra cá Vamos voltar Vamos voltar naquela sala Lá Na galinha Na galinha É Vamos voltar pro tabuleiro Aqui Isso O que acontece Tá vendo que Putz Que groselha que eu fiz ali Essa peça ali Tinha que tá pra cá Então, peraí Então, peraí Só que como é que eu vou Me cincular ali Ah, então Beleza Achei que ia acessar ela Pra aquela porta Vocês se importam Se eu voltar o game Voltar a fase Porque Eu vou ficar um tempão Vou voltar tudo Peraí Só um momento É rápido Ué Deixa eu fazer Essa coisa Cair primeiro Ai Roll Yes Tá, vamo lá Alavanca Cadê a alavanca? Aí Aqui, ó É o seguinte Ai Ah Ai Eita Ai 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 Beber de óculos Com colher Na xícara Na xícara Não, na caneca É um negócio Ah Tá Ok, vamo lá Save, né Básico Eu vou salvar Eu acho que eu fiz Coisa errada Vou salvar aqui mesmo Fiz coisa errada Não tem bem uma ordem certa Mas digamos que você Naquela parte que A movimentação lá Do tabuleiro Ele faz aquilo Que eu fiz não De uma vez Eu tenho que pular ali Entendeu? E tem uma outra alavanca É simples Não é difícil Mas é confuso O guerreiro primeiro Eu não lembro a ordem Que ele fez Peraí Deixa eu falar uma coisa Peraí 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 oh rap rap i'm so lost in this part maybe you can help me i don't know how i move the pieces the chicken pieces whoops i need to push the alabancas it's have another or something thank you shida i'm not going to forget that word my god the other day i was talking about the word in the head i want to leave it a lever 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 okay the lever right venão meu deus do céu oh uau meu deus venão obrigado obrigado mesmo pelo é um raid é um raid boa noite gente tudo bom olá e aí como você está live bilíngue tomando café e puzzle difícil é o tomb raider 1 o primeiro jogo começamos hoje inclusive a saga capivara eita nós obrigado pelo follow foi que você não jogou então eu joguei bastante esse e o dois mas o dois é o meu favorito como alguns vocês sabem boas vindas e aí tudo bem boa noite gente como estão rap help me please i need to push this lever eu acho que era só uma pegadinha aquela alavanca galera só uma pegadinha aliás deixa eu me apresentar formalmente né eu sou a paula play paula mais conhecida como lara croft ou paula croft eu sou cosplayer da lara há 12 anos e sim eu jogo muito tomb por aqui se você é fã fica de olho que vocês vão ver muito mais e eu zerei o tomb raider 2 para quem gosta aí quem quiser ver tá gravado nas minhas lives anteriores sempre com cosplay e eu jogo muito mais coisa também eu faço vários especiais de games retro games no caso né então tem bastante coisa nova aí que eu tô trazendo novas naquelas né antigas porém jogos que eu tô trazendo novo no canal aqui eu fiz especial de sonic com um amigo meu que é especialista fiz vários especiais legais ontem eu joguei super mario 3 foi um fiasco mas tudo bem a gente tenta ó tem um magic kit aqui é isso espero que vocês gostem fiquem aí à vontade façam perguntas vamos ver vamos ver ó tô tomando muito café hoje porque hoje precisa esse puzzle aqui quem aí lembra desse jogo aí tomb raider 1 quem gosta ó mais mais kit aqui gente eu jogo no teclado pois é mais café então é agora vamos lá é agora que são elas eu fiz isso aqui beleza eu tive que resetar a fase porque fechou a porta lá eu me ferrei mas vamos de novo então essa é a quarta fase do jogo tumba de coalopec então vamos ver o que a gente fez de errado esse puzzle aqui é deixa eu voltar no tabuleiro não pera não é essa parte ok a gente já foi eu tô decorando aqui meio que pelo desenho da porta aqui então vamos lá pra vocês acharem engraçado aí ó porta da galinha porta do aquário parece né e porta do guerreiro porta do guerreiro o que que é? vamos ver já vim aqui eu acho ah é aquela de puxar a caixa né eu acho é ela mesmo não aqui eu já fiz certo ok agora eu tenho que voltar e movimentar aquelas peças não é aqui tem que abrir mais uma é aqui ah olha lá é aqui não lembro se eu tinha que fazer isso agora vamos ver vamos ver é aqui a gente movimentou essa peça liberou aqui só que tinha que abrir uma porta ali vamos ver se é por baixo acho que é por aqui ainda vai aparecer mais mais dinossauros aqui pra surpreender a gente opa então não é bem aqui deixa eu ver ah tem não pera ali foi onde a gente veio tem a rampinha né não ah não é o outro lado olha ah tá muito longe eu acho não vai dar esse pulo mas tem aqui ó ah a gente vai parar do outro lado aqui deixa eu salvar realmente rap oh my god eu estou muito perdida eu preciso mover esse totem não sei você vê 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 primeiro realmente ok eu confio você ok guia me por favor gente faz muitos 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 anos que eu não jogo esse jogo por isso que eu não lembro muito dos puzzles tem uma ordem específica às vezes pra fazer né então ok ok aqui oh no crap oh my god oh nossa consegui tirar agora um negócio peraí mais café meu deus diego gente quanta gente falem comigo aqui vocês podem falar em inglês espanhol português todas as línguas a gente tenta até alemão eu dou uma arranhada caramba peraí ah não tô certo tô um pouco perdida ai tô até emocionada gente tô muito feliz fiquei avontos aí pra fazer perguntas eu sou nova na Steam tá gente eu sou nova em lives mas eu sou nova nesse jogo como parece porque essa parte realmente não não lembro ah tá não posso errar esse pulo hein tô me errando italiano eu não 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 é isso falei certo bem diferente a Lara italiana ah eu mostrei um especial que tem uma comediante chamada calma que eu vou lembrar o nome pera de um programa chamado Super Ciro programa italiano antigo que ela faz cosplay da Lara também muito boa voltei e aí jantou bem meu eu morri aqui de um jeito meu Deus do céu deixa eu até salvar aqui vamos ver ai ah é aqui aham guten tag guten aben guten nacht ich liebe dich só porque aí ó só porque eu falei né vamos lá de novo ok agora eu preciso ir ali é aquele pulo torto horrível peraí cuidado só vai aqui não cabem aqui ichida pô eu sei falar um pouquinho porque eu gosto de uma banda chamada Rammstein aliás tem um especial que eu nem vou e a pandemia né claro não vou ai prefiro fazer live socorro será que eu consigo esse pulo aqui tá meio torto demais mas eu tô achando que eu tenho que movimentar essa peça pra lá que não é pra ter feito isso só que o problema é que putz eu acho que eu não consigo voltar ali não vai ter que dar esse pulo vai espera eu dei esse pulo ah não no coliseu eu tô em vários tempos é sim eu também na verdade eu não gosto muito dessa viu vou ser bem sincera acho que isso é muito chato tô achando que eu vou ter que voltar por ali rap rap foi embora deve ter dormido tadinho não não dá não dá muito alto você diz ali mesmo aqui eu posso tentar vamos ver aqui acho que não dá altura é muito alta aqui não dá mas aqui você consegue porque tem uma rampinha tá vendo e aí o que acontece eu quero essa rampinha eu não posso salvar tá deixa eu só ver uma coisa tinha que abrir uma porta lateral aqui quer ver essa aqui ah tá aberta caramba agora tá oh meu deus do céu então vamos ver esse daqui vai ah não pera pera eu vou movimentar de novo aquela peça porque daí eu consigo pular ali ah é isso é isso quer ver olha só ahá é isso agora sim olha lá é só a ordem da coisa aqui entendeu que é concluso o restante é fácil é isso aqui vai devagar não ainda bem que tá o negócio aqui então agora daqui eu vou ali e depois eu volto eu movo essa peça aqui de novo peraí serve olha lá quer ver tem uma outra alavanca aqui e aí eu vou movimentar aquela peça grande ali aquela outra peça olha lá ó alavanca perdida yes agora sim agora eu movo de novo aquela então ó olha a ordem de novo eu vou mexer ela e aí eu consigo pular entendeu peraí ai não nossa agora eu venho aqui de novo mesma coisa mas se a porta não fecha né que nem aquela hora a porta fechou sei lá será que fecha se ele fizer isso deixa eu salvar ah olha lá é porque eu não sei porque que acho que como eu morri eu não sei a porta apareceu fechada entendeu e ela não é pra fechar essa porta não é conseguimos olha lá é isso aqui olha peraí cuidado meu deus nossa Lara ficou invisível olha que beleza gente eu tô com um patch de melhoria porque eu jogo pela steam então se vocês notarem uma melhoria gráfica é disso aí esse jogo tá espetacular aqui apesar dela invisível mas eu digo melhoria assim no sentido da tela e do da água e alguns efeitos sangue também dela agora sim eu consegui ali poxa vida hein só que eu tenho que tomar cuidado agora hein senão é morte então vamos lá passando isso aqui gente eu vou acabar a live infelizmente mas amanhã tem mais amanhã tem Grécia hoje eu termino o Peru e amanhã eu continuo com as fases da Grécia que é um pouco mais extensa olha lá conseguimos a múmia yes então vocês vão ver ceninha agora ai vai ter mais bicho ainda peraí olha que bizarro essa múmia cuidado aqui Lara pulinho eu dou dicas de jogos também gente pra vocês que gostam aí ó tem algumas dicas por exemplo quando você pula não esquece não é isso esse é Tomb Raider Gold não não é oi Johnny Walker e aí tudo bom keep walking Johnny Walker então não não é o Gold mas eu vou jogar o Gold também todas as versões do Gold ó o que eu ia falar pra vocês do pulo é o seguinte peraí deixa eu fazer certo quando vocês pulam assim ó pra não dar dano quando cai você rola entendeu aí não dá dano beleza bom a gente já pode peraí tem que subir aqui deixa eu ver essa sala tem o que mesmo tudo igual né a cor é que é confuso não é por ali oh meu Deus ah ele apareceu aqui ah ai tem mais um legend 011 obrigado pelo follow nossa tá tão pequenininho ali que eu tenho que esticar pra ler e aí tudo bom gente vou usar o magic kit aqui né tem 10 olha só não estou economizando pegando todos os magic kits salvar de novo né fizemos a coisa certa agora hein tomba de colô olha lá agora sim tem mais um calma cadê gatinho um gatinho um ratossal ahá ó o barulho o barulho o barulho cadê ué hum iiii ó o barulho save de novo resistência peraí a hora que for boss me avisem se der eu uso o jogo vendada ah é sacanagem hein meu ó gente eu tenho um desafio muito legal hein juntem moedas do canal que são pixels e eu jogo vendada olha só que divertido não perca aliás se vocês forem nos meus clipes aqui ontem teve uma jogada incrível do super mario ross 3 sério vejam foi incrível eu consegui fazer o impossível tem várias informações ao meu respeito aqui no sobre ah era essa parte era essa parte que eu falei lembra aquela hora da estátua é isso aqui ó aí a gente vai pulando fugindo da armadilha tem a impressão que é trap é trap ou não é ah peraí tem coisa aqui ai mais exatamente aqui ó cuidado se vocês tiverem qualquer dúvida podem perguntar maravilhoso o chão então é assim ai olha olha que ai vou ensinar o segredo aqui não sei se vocês sabem mas quando você anda devagarzinho tipo shift pra frente ó você pode andar pelos espinhos tranquilamente você não morre tá você só não pode cair ou correr em cima deles tá então pra dar esse pulo aqui fica pra direita cola bem coladinho na parede e dá um muito pulo ele dá um pequeno dano mas Aquiles jogador bienvenido não sei se é jogador de é jogador é isso hello aqui tentamos falar de tudo todos os idiomas possíveis tentamos nem sei que conseguimos bora lá acho que agora tá certo hein save olá como estás i speak a little english a lot of portuguese and espanhol eu tento tá gente vamos lá olha que lindo tá no finalzinho da live gente mas amanhã tem mais a partir das 18 horas eu achei que eu não fosse abrir sou de argentina argentina sou de brasileana 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 abros não hablo muito espanhol arranho um pouquinho bem venido save ah Larson self bitch got you ó fica rolando e fica atrás dele ó pronto seninho seninho Miss Natla pute Pierre DuPont on that trail And where is that? You ain't fast enough for him So you think all this talking is just holding me up? I don't know where his little jackrabbit frog legs are running him to You'll have to ask Miss Natla Thank you Ha ha Yes, done Ah, essa live está acabando, gente, eu vou botar a ceninha pra vocês, mas a gente continua amanhã, ok? Amanhã eu vou voltar. Eu amo esses cinemas. Não, tudo bem, Ivi, tranquilo, aumentem mais, aumentem Grécia, não percam. Não, 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 não. Queria, você faz direto em Twitch? Um, um, wait. Wait. Wait a minute, please, Achilles. Três legenda regras do último continente Atlantis E com ele está sua peça do Atlântico Scyon Um pedaço dividido e compartilhado entre os três regras Que curta tremendo poderes Poderes além do Criador himself Minas mãos sweatam por essas possibilidades Lindo tão perto da minha mortalidade Cada noite eu me desco de essas fantasias Mas é, em verdade, um teste Pierre, você pequeno garoto Boa noite, Paulo, obrigada Vou só escrever aqui Save Gente, a gente continua amanhã Vamos lá, deixa eu só fazer as coisas por partes aqui Uma só Deixa eu dar um save aqui A gente foi bem hoje em quatro fases em uma live Tá bom o ritmo? Vamos montar isso, peraí, deixa eu escrever aqui Viernes Aquiles Invernas, sábados e domingos De 6pm A 10pm Eu falei metade inglês, metade espanhol Mas é isso, vou escrever aqui Mas é isso, vou escrever aqui, peraí Viernes 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 Zábaros E domingos E domingos Agora eu vou colocar aqui 6pm Minus 3pm Horário Brasil Ok Minha Deus Wait Ops, sorry Brasil Deixa eu colocar com o Z Deixa eu colocar com o Z Ok E essa live É Peraí É over Today But tomorrow I'll be back Ok And Deixa eu só Completar Gente, muita gente Mas eu já me despeço do pessoal aí Tá Amanhã tem mais E agora eu vou falar a restante em inglês Caminho The live is over Ok See you tomorrow Are you busy tomorrow? Thank you so much for coming And I'll be back Ok Muito obrigada gente Boa noite Buenas noches Una pergunta Si Pode falar Vamos lá Só todo ouvidos Mas amanhã temos mais Joga o Tomb Aos finais de semana In the weekends Tomb Raider Ok And Fridays Other games Una pergunta Deixa eu salvar aqui Sai daqui Você conhece Conoce O YouTube Alejandro Julián Não 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 Conozco Gente Perdão pelo meu espanhol Viu Perdão Fala que você já fala outra língua Meu Deus do céu Gente eu vou ter que virar poliglota daqui a pouco Mas eu tô muito feliz Tô muito muito feliz mesmo É um análise Críticas de videojuegos Ah Eu posso ver Eu posso ver depois da live Ok Até amanhã então Bye bye Beijo beijo Deixa eu só terminar aqui Sair do jogo Já salvei Ok Então Então Tomorrow We gonna On Greece É isso E também Tienes Um canal de Twitch E dois de YouTube Uau Aridiverti Aridiverti E até Paulinha Bom descanso Boa noite Obrigada gente Obrigada mesmo pela live de hoje Foi muito legal Eu tô muito feliz Thank you so much For the support I appreciate that Ah E é isso aí Hasta la vista baby Ok Bye bye See you Opa Cadê minha flecha Minha flecha sumiu Não sei falar português Tudo bem Fala Pera Hablas inglês Tchau Bye bye Hasta mañana É isso Hasta mañana Beijo beijo Tchau